A rociadeira do Brasil vai Top da Galáxia Essa mulher tá igual o Google Maps, rapaz Virou GPS, mas não entre pânico Top da Galáxia Top da Galáxia Ela me liga toda hora, quer saber aonde eu tô Ela aparece com o radar, foto, sensor, não tenho paz Eu já não posso ir no bar que vai atrás, me vigiar Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama Nossa amor virou novela pra direta A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora Top da Galáxia E no outro dia esquece tudo Ela me liga toda hora, quer saber aonde eu tô Ela aparece com o radar, foto, sensor, não tenho paz Eu já não posso ir no bar que vai atrás, me vigiar Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor virou novela, beijo e quebra a pau Virou detetive, não sai da minha cola, isso não é normal E o nosso amor, nosso amor virou novela, mulher A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama A gente briga, a gente chora, o busquei vai embora E no outro dia esquece tudo porque a gente se ama Essa mulher tá demais, rapaz Ela vai rodar a Via Láxia atrás de mim Tá com o GPS ligado? Não entre em pânico Da galáxia Mãozinha Pro lado, pro outro O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim Você, você O tempo passa e só aumenta o meu desejo De beijar sua boca e sentir o teu cheiro E olhar nos olhos e me perder Ter a certeza Que eu nasci só pra você Mãozinha em cima e vem Tchau, 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 tchau Ter a certeza Que eu nasci só pra você Mas eu vou te pegar no colo e te fazer muito carinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Vou te pegar no colo e te fazer agachadinho Agachadinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho 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 Seu corpo me chama, diz que eu sou seu painho O que eu quero mesmo é fazer agachadinho Seu corpo me chama, diz que eu sou seu painho Os paredes se balando Agacha, agacha, agachadinho que ela gosta Agacha, agacha, agacha de um bom papai Agacha, agacha, agacha de um belagos 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 Agacha, agacha de um belagos E toca a barra Ai, que vontade de ir da rua Soca a mãozinha pra cima Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Que lindo, galera Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Cê sabe o que você quer Quero mexer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei o que você quer Quero mexer Ai, que vontade de ir da rua Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha Joga a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro Você também Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Quero mexer Joga a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro Você também Sabe o que você quer Quero mexer Ai, que vontade de ir da rua Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha A brinca é sucesso Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Sabe o que você quer Quero mexer Todo mundo tá Tá quebrando Pois o clima aqui tá bom Tá bom demais Eu sei o que você quer Quero mexer Ai, que vontade de ir da rua Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Joga a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro Você também Eu sei o que você quer Quero mexer Soca a mão pra cima E bate palma Balança pro lado e pro outro aí Você também Sabe o que você quer Quero mexer Ai, que vontade de ir da rua Arrochadinha, arrochadinha, arrochadinha Rochadinha, arrochadinha, arrochadinha Rochadinha, arrochadinha, arrochadinha Rochadinha, arrochadinha, arrochadinha Quem gostou dá um gritão aí Top da galáxia Eu só me apego àquilo que não vale a pena, rapaz E esse solo oriental, sabe de quem é? Top da galáxia Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho E Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho Pego forte, puxo o pito e bordo Jogo pra cima Te faço de boneca É pura adrenalina Seu amante animal Aqui não tem caô Fica de quarto, bota coleira e late, por favor Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante animal Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante Au, 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 au Vai, todo mundo vai, vai, vai Vem cá pra minha cela, minha amante animal Top da galáxia Vem cá pra minha cela, minha amante animal Eu posso não fazer o seu mundo girar Mas eu te levo no céu, minha predileta Top da galáxia Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer que não tem carinho Afrodite é a deusa do amor Dionísio é o deus do vinho No meu quarto vai sentir calor E pode crer Vai, 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 vai Pego forte, puxo, pito e bordo Rejogo pra cima Te faço de boneca Que é pura adrenalina Seu amante animal Aqui não tem calor Vai, fica de quarto Bota coleira e light Vai, 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 vai E pum, vai, vai Vem cá pra minha cela, minha amante animal Você tá na estrada, viu mulher Vem cá pra minha cela, minha amante Au, 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 au Vem cá pra minha cela, minha amante animal Vem cá pra minha cela, minha amante animal Top da galáxia Top da galáxia Top da galáxia Top da galáxia Luta com falta de abotome, tá com falta de abotome Ô, vem, com tudo amor Eu sou seu homem Tá com falta de abotome, tá com falta de abotome Ô, vem Se ele não te satisfaz E te amar não é capaz Ô, mais Agora que ele te perdeu Quem apareceu foi eu Foi pra te dar carinho Pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai Vamos nessa, não demora Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na banca sem gritinho Calada pra não acordar Zizinho Vamos nessa, empurra Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na banca sem gritinho Calada pra não acordar Zizinho E tá com falta de abotome Falta Vai, vai, vai Ô, vem Com tudo amor Eu sou seu homem Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Ô, vem Top da galáxia Vai, vai Ô, vem Com tudo amor Eu sou seu homem Tá com falta de abotome Tá com falta de abotome Tá com falta de amor Vem pro Marlo Bloss pra dilatar Cheio e doce satisfaz E te amar não é capaz Ô, mais Agora que ele te perdeu Que apareceu fui eu Ô, pra te dar carinho Pra te dar prazer Agora sua cama vai tremer Vai, vai Empurra Vamos nessa, não demora Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora Pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca Sem gritinho Calada pra não acordar Vamos nessa Empurra Eu baixo bem devagarinho Sem pressa não tem hora Pra acabar Vamos nessa, não demora Com a mão na boca Sem gritinho Calada pra não acordar Os vizinhos Eu sou o top da galáxia Da culpa de Ricardo Bora E a mão porra Esses cara tá fazendo sucesso Pato, pacete Vai começar luxo Cheguei de fininho Não quero conversa Já quero te ver Acertar, rabitão Tu vem na minha frente Vem, representa Vai, senta, moça Cheguei de fininho Não quero conversa Já quero te ver Senta, rabitão Tu vem na minha frente Vem, representa Vai, senta, mozão E ela é as minas Que nós conhecemos Quando tá com o solo Ela desce Quando tá com o solo Ela desce Esse solo Até os plaquês de dozentos Se balançam E ela é as minas Que nós conhecemos Quando tá com o solo Ela desce Quando tá com o solo Ela desce Quando tá com o solo Ela desce 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 Vai Quando tá com o solo Ela desce E a culpa é de Ricardo E Rafael Morão Cheguei de fininho Não quero conversa Já quero te ver Senta, rabitão Tu vem na minha frente Vem, representa Vai, senta, mozão Ela é as minas Que nós conhecemos Quando tá com o solo Ela desce 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 Vai começar a luxúria Se seu apelido É baladeira Cachaceira O meu é doleta Toma dólar Por que tá se escondendo Aê Vou ter com medo Do seu pai saber Que você gosta Adivinha o quê Em frente Ao meu paredão Descer Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira O apelido Baldinho De cerveja Menina O seu nome É baladeira Cachaceira O apelido Baldinho De cerveja Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Vem 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 Como milionário Vem Vem pro meu mundo Por que tá se escondendo Aê Vou tá com medo Dos seus pais Saber Que você gosta Adivinha o quê Em frente Ao meu paredão Descer Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Olha menina O seu nome É baladeira Cachaceira Apelido Baldinho De cerveja Eu já falei pra você, neguinho, não se apegue, viu Que a culpa é de Ricardo e Rafa É o moro, ó Como diz o velho de tarde O que é do mundo bicho não coube, mundo velho Olha o movimento do bicho, já é, Bahia Vambora Eu vou ligar pra meu amor, dizer te amo Boa noite, tô cansado, hoje não vou te ver E quando encerra a ligação, liga o som do meu carro Minha galera aqui na frente, vem comigo, vem, vem, vai Opa, baladinha, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Opa, baladinha Opa, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Opa, baladinha Opa, baladinha Eu disse a rocha, manhã A rocha caiu Opa, baladinha Opa, baladinha Vem comigo assim, mamãe, vem Vai Mas a galera Mas a galera anda dizendo que eu tô dominado Eu reconheço, mas não dá um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, eu tô preparado Eu pego o telefone pra ficar bonito, minha galera Joga as tuas mãos pra cima e balança em mim Eu vou ligar pra meu amor Dizer te amo Boa noite Tô cansado Hoje não vou te ver E quando encerra a ligação Ligo o som no meu carrão E a galera vem no joguinho Vem no joguinho Vem Opa, baladinha Opa, baladinha Tem o uísque, tem a rocha, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Opa, baladinha Tem o uísque, tem pichane, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Vem Opa, baladinha Tem o uísque, tem pichane, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Opa, baladinha Vem a minha galera, vem comigo, vem assim, vem Mas a galera anda dizendo que eu tô dominado Nada disso, velho Eu reconheço, mas não dá um jeito na situação Final de semana, sexta-feira, eu tô preparado E aí, eu pego o telefone E a galera, joga as duas mãozinhas pra cima Mas não, sai, rumo Eu vou ligar pra meu Quero ouvir Eu tô cansado E quando encerra a ligação Aí sim, velho Vem Opa, baladinha Tem o uísque, tem a roxa, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Tem pichane, tem pichane, tem um monte de gatinha Opa, baladinha Na suigueira do pichane Opa, baladinha Opa, baladinha Tem a roxa, tem um monte de gatinha Aleleque, diga aí, isso é bichão de ao vivo na veia Alô Rafael, Ricardo Moura, é tudo de nós papai Porra bichão, eita, Aleque Quem gostou dá um gritinho a ele Ela é bandida, prende, prende, prende é inocente Solta, 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 ela é bandida, prende É moita bandida pra um delegado só afirar Solta, solta Novinha se prepara, que a juíza chegou Um bote da sentença é o julgamento do amor Pegou o ex da amiga, então tu é culpada Se não for falseana, então você tá liberada Solta ela é bandida, prende, prende é inocente Ele usaia, ô closestrinha, solta, solta Ele chega, aprende adida, prende, prende, solta Prende, solta, prende, solta, prende e solta Vai, vai, vai Sucesso Eu prende, prende, solta, prende e solta Presta e solta Sucesso Ela é bandida prende, prende, prende a inovação Ela é inocente solta, solta, solta ela é bandida Prende, prende, prende a inocente Solta, solta, solta Novinha se prepara que a juíza chegou Vou te dar sentença julgamento do amor Pegou o ex da amiga então tu é culpada Se não for falsiana então você tá liberada Ela é bandida prende, prende, prende a inocente Solta, solta, solta ela é bandida Prende, prende novinha você está presa Sucesso! Prende, prende, prende a inocente Solta, solta, solta ela é bandida Prende, prende a inocente Solta, é muita bandida pra um delegado Solta, 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 solta Aprende, solta, prende, solta Aprende, solta, prende, solta Aprende, solta Sucesso! Sejam bem-vindos ao Pário dos Mouras Sinta-se à vontade Vai começar a luxúria Corto de pré-carta Ui, 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 missão E lamba saia, bebê Ai, 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 que delante Esse é o som do povo, brother Decreto do reggae Ei, será forte As menininhas, vamos, chequeia que pode Solta, caiu Lusa desapareceu Que coisa, meu Deus Que coisa, meu Deus Vai E o sensualizando Vai Se prepara que ela vai pular Se prepara que ela vai pular Um, dois, três, e vai Rapa É molando a rapa É molando a rapa É molando a rapa É julgando a ensina É molando a rapa É menininha Joga pra cima do dia Rapa É molando a rapa Vem cá, menina Rebolando a rapa Dentro da piscina É molando a rapa Vem cá, menina É molando a rapa Dentro da piscina O campo é esse balão Quando chegou o bebê Tem menininha Rebolando a rapa Dentro da piscina Todos os bombons Valeu bolete Aqui na frente Mais um ali Vem, 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 vem Decreto do reggae Ei, será forte As menininhas Amor, chequeia Que pode Só te caiu Usa, desapareceu Que coisa, meu Deus Que coisa, meu Deus Vai Sensualizando Se prepara que ela vai pular Se prepara que ela vai pular Um, dois, três, um Rapa É molando a rapa Vem, menininha É molando a rapa Dentro da piscina É molando a rapa Vem, menininha Joga pra cima do diabo Rapa Rebolando a rapa Vem cá, menina Rebolando a rapa Dentro da piscina Rebolando a rapa Vem cá, menina Rebolando a rapa Dentro da piscina Rebolando a rapa Toda menininha Rebolando a rapa Pra cima Sucesso Sucesso Escolpe, menina Rebolando a rapa Moura Vem, 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 vem Rebolando a rapa Rebolando a rapa Rebolando a rapa Vem, menina Rebolando a rapa Vem, menina Dentro da piscina Rebolando a rapa Dá banho de uísque pra cima Dá banho de uísque nas novinhas Dá banho de chefe nas patriciões Hoje vai ser coitado, foi com as negociações Só quem é corinthiano sai do chão, sai do chão Olha pra te guardar dinheiro, se morre não leva nada Vem curtir comigo, vamos pra balada Nasci no estou vestido, hoje não quero conversa Se você vem comigo, vai ver, vai, vai, vai Dá banho de uísque nas novinhas Dá banho de chefe nas patriciões Hoje vai ser coitado, foi com as negociações Coloca a mãozinha pra cima e vem jogar comigo, senhor Dá banho de uísque nas novinhas Dá banho de uísque nas patriciões Hoje vai ser coitado, foi com as negociações Hoje vai ser coitado, foi com as negociações Sem mil é o limite, novinha do meu cartão É, muita luxúria! A curva de Ricardo e Rafael Moura! É, 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 é Um brinde a vocês, galera! Vem, 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 vem! Pra quem guardar dinheiro, se morrer não leva nada Vamos cojeir a vida, vamos pra balada Nasci no estou vestido, não quero conversa Aqui o nome do açúcar, não chora, vai, vai, vai Dá banho de uísque nas novinhas Já tô nas patriciões Hoje vai ser muitas tentações Sem mil é o limite, novinha do meu cartão Dá banho de uísque, vai, 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 vai Já tô nas patriciões Hoje vai ser muitas tentações Sem mil é o limite, novinha do meu cartão E aí, filha? Você gostou? Então vem pro meu mundo Vem ser feliz Vem buscar sua felicidade, novinha! Vem buscar sua felicidade, novinha do meu cartão O meu patrocinador chegou Não, não sou patão Isso é que faço de pegar, no nenhum Eu não sou patão pra botar na sua dor Mas eu não sou patão Pra botar na boca, eu disse pra botar na boca Não sou patão Olha na nevada Isso é madeirada É prato de pregada Olha a sua inteira Olha a madeirada Olha a sua inteira Isso é prato de pregada Não sou patão Não sou patão Eu disse pra botar na boca Eu disse pra botar na boca Eita bicho Pra botar na boca, pra botar na boca, pra botar na boca, pra botar na boca Eita lasqueira, do caminho da beira Esse é o quarto de pegada, amigão Olha a pegada, olha a pegada Esse é o quarto de pegada, amigão Vinha, vinha Sente aqui, pega aqui Sente aqui, pega aqui Vamos sair do chão, vamos estourar Vai, 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 vai Tira, 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 tira Ei, bagaceira Ei, swingão, swingão Bicho que mata homem Tá lindo, tá lindo Bicho que mata homem, né? Tem um buraco no meio É no meio É no meio É no meio É no meio Esse é o quarto de pegada, amigão Bicho que mata homem, mamãe Bicho que mata homem, mamãe Bicho que mata homem, mamãe Bora debaixo da senha Tem um buraco no meio Joga, joga, joga aí Fácil, fácil, fácil Viço que mata homem É isso aí, tá lindo Viço que mata homem, negona Tem um buraco no meio Aê, aê, lá, lá, lá Onde a madeira É, 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 no meio É, atenção, atenção Ó, Juninho, ó lá, Juninho, Juninho Bora mostrar pra galera Bora mostrar? Atenção A madeira do quadro empregado trabalha assim, ó Trabalha assim A madeira do quadro empregado Do quadro empregado Olha lá A madeira do quadro empregado assim, ó Um, dois Um, dois, grande Eita, danada Rebição Tira o pé do chão Pula aí Tá lindo, tá lindo, tá lindo Opa! Música nova Bob Esponja Puxa a pancada Todo mundo aqui X, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada da pedra doida Se a Rumi vai pra festa e chega lá não pega nada Toda cavada não pega nada, hein Eu disse, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Olha se a Rumi vai pra festa e chega lá não pega nada Ela é tiradinha Mas é bonitinha A galera então desconta aí com essa tirada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja com sua calça quadrada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja que você não tá com nada Vaza Bob Esponja com sua calça quadrada Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada X, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada, tá metralhada Olha se arruma e vai pra festa e chega lá não pega nada Toda acabada, calça quadrada X, pensa que tá com tudo e na real não tá com nada Toda tirada, tá metralhada Se arruma e vai pra festa e chega lá não pega nada Toda acabada, calça quadrada Ela é tiradinha, mas é bonitinha A galera então desconta e começa a tirar Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa com sua calça quadrada Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada Eu disse, faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada Faz a boba esposa que você não tá com nada A pegada que você conhece Boca de forno, bolo, bolo, bolo É pra tirar do bolo, 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 bolo Você vai fazer o comando, pra fazer o quê? Você vai fazer o comando, pra fazer o quê? Vou mandar descer, vou mandar descer Mexe devagar Mexe devagar Mexa devagar Mexe devagar É pra fazer como a vez Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Se você disser que vem Se você disser que vai quebrar Se você disser que vai sambar Até o corpo amorecer Só não pode reclamar Porque eu vou mandar descer 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 Olha só Me vejo que eu vou te dizer Pra você não esquecer Se não cuida pra que venha Eu vou mandar descer Vou mandar descer Vou mandar descer Vem vir pra cá Quebrou, desceu, subiu, mexeu Agora você vai dançar Quebrou, desceu, subiu, mexeu Agora você vai arranchar Você vai arranchar assim Você vai quebrar pra mim Você vai arranchar assim Você vai quebrar pra mim Você vai arranchar assim Você vai quebrar pra mim Você vai arranchar assim Você vai quebrar pra mim Aprendeu mãe Se eu te pego eu te estangado, se eu te pego eu te machudo Eu bato, 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 O seu eu te pego eu te escancar, o seu eu te pego eu te machucar Eu boto, 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 eu boto é tudo Eu boto, 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 boto Eu boto, 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 boto Eu boto champanhe, eu boto uísque, eu boto vocês no melhor hotel da cidade Porque é muita luxura, anemia! Vai com calma pivete, vai com calma pivete Uma pega da brava, uma soca da brava, ela não te esquece Vai com calma pivete, vai com calma pivete Uma pega da brava, uma soca da brava O seu eu te pego eu te escancar, o seu eu te pego eu te machucar Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Eu boto é tudo Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Viola Olha o pichão aí A minha mãe sempre pergunta, filho, onde você tá? Eu tô no pregalagem, tô botando pra quebrar O meu estilo é invocado, quando eu cheguei é um arraso E no pescoço, um cordão de ouro, vem Todo saradinho, sempre sorridente, na companhia do chefe Tô todo saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou, chefe, sou putão, sou putão Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Olha o pichão aí, mamãe! A minha mãe sempre pergunta, filho, onde você tá? Eu tô no pregalagem, tô botando pra quebrar E aí? E no pescoço, um cordão de ouro, todo saradinho Sempre sorridente, na companhia do chefe Tô todo saradinho, sempre sorridente, de chevette ou de camaro Onde eu chego eu sou, chefe, sou putão, sou putão Sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Eu sou putão, sou putão, sou putão Eu sou da putaria, chego de mar, já da minha noite vira dia Eu sou putão, sou putão, sou da putaria Chego de mar, já da minha noite vira dia Sou putão, sou putão, sou da putaria Pra ficar bonito, buzinha pra cima, show! 7191829109 Falar com o Dio Oliveira Produções A mulher! 7191829109 O Ralelec Dio Oliveira Produções A mulher! Quem gostou faz barulho aí Obrigado meu prefeito Um abração pra galera aí, todo mundo aí no camarote Vamos embora pichone Empurra moleque Quem gostou faz um gritão aí E ela faz loucura E trocarim por tal luxúria Ela novinha pra frente da vila Ela faz loucura É um carimbo, tal luxúria E ela novinha pra frente da vila Ela faz loucura Sucesso! E ela novinha pra frente da vila E trocarim por tal luxúria Quatro nada na frente da vila Luzinha na frente da vila Luzinha na frente da vila Esse aqui não tem parada não Vou jogar na condição Vou pegar as mulheres, botar no carro Se preparar vai rolar E não tem Hoje eu quero é curtir Quero curtir com essa galera aqui do Paraná Bota senhor Vou jogar que é muito mais que é a dança O que é o whisky, blue e labor O chapai chanó O vinho do dó Só trata as claridades O petisco é do bão O chapai chanó O vinho do dó Não é primor Não é primor e não mais o petisco é Bota novinha pra frente da vila Bota senhor E ela faz loucura Bota novinha pra frente da vila Bota novinha pra frente da vila E ela faz loucura Pega as mulheres, bota no carro Aqui não tem parada não Hoje eu quero é curtição Pega as mulheres, bota no carro Se preparar vai rolar Pai a cara e faz tentação Teu uísque, flu e laser O champaixador, o vinho do gol São tantas claridades, o petisco é do bom O champaixador novinho O champaixador nasceu a boquinha Bota as novinhas Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Onde é o carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Onde é o carimbo da luxúria Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Onde é o carimbo da luxúria Lugar em churras E aí, saca os vila Pega assim ó Sacaniza, sacaniza, sacaniza Lucas o quê? Lucas o quê? Lucas o quê? Joga batinho, joga da um, joga da um, joga da um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim ó Coloca lá na frente da fila O Caribe é o L O Caribe é o L, hein O Caribe é o L, ó Pega as novinha pra frente da fila Ela faz loucura O Caribe é o L, ó Pega as novinha pra frente da fila E aí, e aí E aí, novinha Ela faz loucura Põe o carro em conta luxúria Pega as novinha pra frente da fila E aí, ela faz loucura E aí, toca a novinha pra frente da fila Ela faz loucura Coloca ela na frente da fila, ó, sucesso! Novinha na frente da fila, novinha na frente da fila Mais um sucesso! Ser patrão ou não ser, isso é questão, é questão de opinião Alô, de Oliveira, alô, mestre dos magos Tá convocado, hein, parceiro? E os postos em do mar, vou pra lavar meu carro Eu uso o insumante, não pago mais com eu, só com diamante Viaje pela NASA, nave espacial Vou te levar pro meu planeta, no chão, pelo diverso Te tracarinho e crau, oh, crau Te tracarinho e crau, oh, crau Te tracarinho e crau, oh, crau Pega a NASA, nave a mamãe, oh, crau Olha te tracarinho e crau Te tracarinho e crau, oh, crau Te tracarinho e crau, oh, crau Olha te tracarinho e crau, baguinha Te tracarinho e crau, cheia, papel ou não ser E me traga a chance, eu sorri com milionários Não há questão de opinião, hoje eu sou o único herdeiro Tá a fortuna do meu pai, e ele passou por meu nome Os castelos lá em Vegas, e os postos em do mar, vou pra lavar meu carro Eu uso o insumante, não pago mais com eu, só com diamante Viaje pela NASA, nave espacial Vou te levar pro meu planeta, luxar pelo diverso Te tracarinho e crau, oh, crau Te tracarinho e crau, oh, crau Te tracarinho e crau, 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 crau E aí, no viés? Te tracarinho e crau, oh, curta de Ricardo, rapaz É muita luxúria, sucesso! Mente aberta e coração quente Eu sou o patrão Chegou sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou botar certezidinho, tô pra pegar com o patrão Eu vou sofrendo aqui, não sei o que o povo vai dizer Só sofre dia a pouco, eu tenho dinheiro pra beber Come dinheiro na pauta, logo adeus a solidão Quem achou que cuide dela, eu quero mesmo é curtição Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Com frequência E o meu nome é Dilnavia Eu bebo, bebo, porque eu peço no cu no copo O raço da mulher amada Didi Maílson Didi Maílson O Moral de Palmeiras Chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou botar sedentidinho, toma, pega com o patrão Eu vou sofrer daquilhão, eu sei o que o povo vai dizer Só sofre dia a pouco, eu tenho dinheiro pra beber Com dinheiro na pauta, logo adeus a solidão Quem achou que cuide dela, eu quero mesmo é curtição Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça que maltrata, essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Eu não sou corno, não, só tô bebendo Essa cachaça dá sofrência Eu não sou corno, não, só tô bebendo Tô com saudade até do cheiro daquele perfume E você usava Eu tinha uma manéria E com o empreendido dentro da minha casa Faz o que posso fazer Se ela não quer mais viver Vem assim ó Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Me avisa aí a ela que eu estou sofrado Sofrendo por eu amar Alguém que já voltou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Me avisa aí a ela que eu estou sofrado Sofrendo por eu amar Alguém que já voltou tudo no meu lugar Sucesso! Vai começar o churro! Busca nova, música nova Batalha novo do baralha! E era o chante de novo O calor do seu corpo Alado do meu Aquele bem safado que um dia me deu Lá com saudade até do cheiro Aquele perfume que você usava Lá com saudade até do cheiro Lá com saudade até do cheiro Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrado Sofrendo por eu amar Alguém que já voltou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrado Sofrendo por eu amar Alguém que já voltou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrado Sofrendo por eu amar Alguém que já voltou tudo no meu lugar Mais uma vez Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Por que não chorar bebendo Eu vou beber pra não chorar bebendo Tem mais um sucesso e curtir mais um aí, hein? O apartamento é todo de vocês, miguelas Não precisa brigar Agora essa história de porteiro querendo me bloquear Não vai rolar, porque é muita nojura O porteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Parcava com elas até de madrugada Sempre tinha um homem esperando na escada Ou vai subir, eu vou, ou vai descer, eu vou Cala de onas e toca, eu vou fazer amor Ou vai subir, eu vou, ou vai descer, eu vou Cala de onas e toca, eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como Você conhece a Luaninha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como É muita nojura Esse prédio é bom demais Elas ficam ensanecidas Que equipe, hein O porteiro se ligou lá na portaria Eu ia de noite e também ia de dia Pra acabar com ela, mas até de madrugada Sempre tinha um homem esperando na escada Ou vai subir, eu vou, ou vai descer, eu vou Cala de onas e toca, eu vou fazer amor Ou vai subir, eu vou, ou vai descer, eu vou Cala de onas e toca, eu vou fazer amor Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como Você conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como, e como Eu já peguei uma vez e vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando é muito doido Eu não moro lá, mas tenho minha vaga Só pra me pegar a mulherada Eu já peguei uma vez e vou pegar de novo O placinho desse prédio tá ficando é gostoso Eu não moro lá, mas tenho minha vaga Só primeiro chega Tu conhece a bacia dos 202 E como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece Isabela lá dos 203 E como, e como, e como, e como, e como, e como Conhece a Luana que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como Esse prédio tá badalado Só tem que ouvir Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala de onás e toca Vou fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Cala de onás e toca Vai fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Ou cala de onás e toca Eu vou fazer amor Ou vai subir eu vou Ou vai descer eu vou Ou cala de onás e toca Eu vou fazer amor E como, e como, e como, e como, e como Conhece a Isabela lá do duzentos e três E como, e como, e como, e como Você conhece a Luandinha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como Eu vou fazer amor E a vida de hoje Agora eu vou bater em retirada Porque as latinhas dos três ao lado estão me chamando Sabe por quê? É muita luxura Aqui o sistema é fruto E como, e como, e como, e como E como, e como, e como A gatinha com menos cento Swing dançando assim A galera do sistema vai jogar A gatinha comendo no centro Swing vem a mamãe A galera do sistema Vai franguinho vai Quebra mamãe Quebra mamãe Bicha, bicha Arrocha como a bicha Bicha, bicha Ou quebra como a bicha Bicha, bicha Esse cavalo é égua Pra chastral, pra chastral Tu é gay Tu é gay que eu sei Tu é gay Tu é gay que eu sei Quebra pra mim Tu é gay Tu é gay que eu sei Solta a franga Tu é gay Tu é gay Vale se o bairro agora Bicha, bicha Arrocha como a bicha Bicha, bicha Quebra como a bicha Bicha, bicha Nesse cavalo é égua Pra chastral, pra chastral Tu é gay Tu é gay Tu é gay que eu sei Tu é gay 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 que eu sei Da mamãe Tu é gay Tu é gay que eu sei Seu papá Tu é gay Tu é gay que eu sei É um presente pra você Tu é gay Tu é gay Choga aí Toma vai Aqui o sistema é pro Portal do Arrocha A bichinha do menino no centro, o swing dançando assim A galera do sistema vai jogar No Cotrego, no Cotrego, no Cotrego Sobe aí, sobe aí, vai No Cotrego, no Cotrego, no Cotrego As bichinha comendo no centro, o swing dançando assim A galera do sistema vai jogar No Cotrego, no Cotrego, no Cotrego, no Cotrego Vou embrulhar de presente, papel de presente e vou dar pra você No Cotrego, no Cotrego, no Cotrego, no Cotrego Sobe aí, sobe aí, sobe aí Treme a bundinha, treme a bundinha Treme a bundinha, treme a bundinha 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 Só, só, fica Só, só, fica Só, só Fica Fica Só, só, mosquito, ótimo mosquito, não quero mosquito Só, só, fica 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 Vamos ali, ó da lisca A só da lisca, maninho Fica João, lá vai Falou, Pérex, meu vereador Aqui o sistema é fruto Joga baixinho, maninho, joga baixinho Uma salva de palmas pros franguinhos aqui Que dançaram aqui com a gente Os frangos Aqui o sistema é bruto Em breve o forró do peludinho Ei, diga Sama, mamã Quebra, quebra, vá Bicha, bicha Arrocha como a bicha Bicha, bicha Quebra como a bicha Bicha, bicha Esse cabal é égua E baixas tal Baixas tal Tu é gay E tu é gay Tu é gay que eu sei Tu é gay Tu é gay que eu sei Tu é gay Quem gostou Quem gostou do peludinho É Aqui o sistema é bruto Todo do mundo eu faço alegria Vem pra carregura Vem fazer sua correria Eu disse papá Vou pra fazer sua correria Tânico no suingão Aquele corre-corre foi aquela confusão Os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá Todo domingo eu faço alegria Vem pra carregura Vem pra carregura Vem fazer sua correria Correr Eu tava nessa correria Eu tava nessa correria Eu tava nessa correria Eu só abdice assim Eu quero é o meu Vai fazer sua correria, negão Na correria Tudo tudo bem Vai, vem Vai, vai, vem Todo mundo vem Todo mundo vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Aquele corre-corre foi aquela confusão Os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá Se os homens correndo pro lado de lá Olha a correria As mulheres correndo pro lado de cá Todo domingo eu faço alegria Chora, 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 chora Vai, vai, vai Vai fazer sua correria Eu disse, vá, vá Depois que muito chandou, vai começar a lusura É Kral Nelas O jeito diferente do que você vai fazer O jeito muito fácil, mãe, é só querer Joga a bolsa pra frente e pique o cúmulo pra trás Remexe bem gostoso, mas como é que faz? É só bem gostoso que eu faço de batonha Pra frente do bom para o céu, remexe gostoso Depois é Kral, 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 Kral Kral, 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 Kral A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eles te ensinaram a chave É muita luxúria 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 O jeito diferente do que você vai fazer O jeito muito fácil, mãe, é só querer Joga a bolsa pra frente e pique o cúmulo pra trás Remexe bem gostoso, mas como é que faz? Não faça bem gostoso, mas como é que faz? Bolsinha pra frente do bom para o céu, remexe gostoso Toca a bolsa Toca a bolsa Toca a bolsa Ai mãe, eu não chego tão perto não que eu não aguento Elas ficam ensandecidas com o meu calor Vai, vai Ai que delícia Vem pro netinho, vem pro netinho Ai que delícia Hoje a noite da ostentação é de vocês galera Vamos dar luxúria Crise Só se for crise de riso, filho Vem pro meu mundo Sucesso Ó, muita luxúria Eu tô falando em crise, mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou, eu contei um paredão Botei o arranjo, errou, velho Tô gastando mais, não tô mais nem pedindo dinheiro pra papai E desce uma caixa de uís Vamos beber porque a crise não me atinge E desce Explodiu Sucesso Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque Vamos que vamos virar Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos ver por que a crise não gratifica Deixa o copo virar, deixa o copo virar Vamos beber e jogar dinheiro na seda Como eu adoro multiplicar a parada Crise não existe, existe muito poder Vai começar o Júnior Sucesso Estão falando em crise, mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou, eu montei um paredão Deixa ela vir, deixa ela vir Que eu vou ter uma crise de risos Dinheiro a papai, tão falando em crise E aí galera? É isso não Depois que ela chegou, eu montei um paredão Lotei o arranjo e roubo Estou gastando mais, não tô mais dentro Só se vive uma vez galera Desce uma caixa de uísse Vamos beber por que a crise não me atinge Deixa o copo virar, deixa o copo virar Desce, que voltaria o cheiro pra trás de uma torcida Não chegou daqui, ó Deixa o copo virar, deixa o copo virar Vamos beber por que a crise não me atinge Deixa o copo virar, deixa o copo virar Vamos beber por que a crise não me atinge Vamos beber por que a crise não me atinge Toma, toma, toma Aqui as paredes se balançam, negona Isso é corpo de fregada, hein? Entra! Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, forro, funk, samba Eu tô lá dentro Agora que eu tô livre, leve e solto Eu vou curtir E o meu ex-amor, desculpa E eu nem me lembro Tá, 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 tá Cheio de gatinha Ele não me agarrar no camarote, eu perco a linha Levolta a mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando com dedinho na boquinha Vê dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Vê dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Vem negona Quebrando, sambando É bola pro papai Vê dança pro papai Quebra, neguinho, vai Vai! Vê dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai É bola pro papai Ó, mexe pro papai Mexe pro papai Aqui as paredes se balançam Querendo me agarrar no camarote, eu perco a linha Levolta a mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando Olha o dedinho na boquinha Vê dança pro papai É bola pro papai É bola pro papai É bola pro papai Vem sensual comigo, vai Desce no chão lentamente Desce Desce Yeah, yeah, yeah É dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Mexe pro papai Rebola Isso Ai que delícia Ai que delícia É bola pro papai É bola pro papai Bota a mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando Cote Yeah, yeah, yeah É dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Isso Delícia É dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Ai que maravilha Vai É dança pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Ai, banho, adoro É dança pro papai É bola pro papai Me mexe pro papai Vá, 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 vá Imagina aí, mãe Com a vestida dessa aqui dentro Corpo de pregada Aqui as paredes se balançam Nicona É pra bater no paredão Que ilusão Com muita emoção Esse verão é nosso Beijo 2024 Tá na porta Quebra Todo mundo falou Que o nosso amor E era frágil Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer o nosso bem Que quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E você baixou E você baixou kit ilusão Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Calando o tempo E é musicão Essa é pra bater No paredão Abra malo escancara Chega o kit ilusão De um jeito Diferente Quer qualidade? DPK Estúdio Davi Piret Vou convocar todas as novinhas Pra fazer o aquecimento Sucesso Eu vou convocar As novinhas venham-se Pra fazer o aquecimento E cê tá bem gostosinho É só tu se envolver E o que maga gosta seu É só tu se envolver Joga baixinho Calma, seu corpo tá correndo mais que a minha Ferrari Para Agora, vai, 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 vai Magareu, de magareu, de magareu O péssima vinha com a mão no joelho De magareu O péssima vinha com a mão no joelho Desce novinha com a mão no joelho De magareu De magareu De magareu De magareu Desce novinha com a mão no joelho Para fazer a magareu Para fazer a magia acontecer Boaramba Vai fazer o aquecimento, filho O aquecimento do bombom Bate, bate, bate Eu vou convocar As novinhas bem assim Para fazer o aquecimento E cê tá bem gostosinho É só tu se envolver E o climato é gostosinho É só tu se envolver E o climato é gostosinho É tudo doce mais uma vez Desce Bem devagarinho Tá tudo combinado Vamos convocar as novinhas Todo mundo na minha mansão Porque vai ser muita luxúria Devagarinho, 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 devagarinho O péssima vinha com a mão no joelho E tal, virá Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce, 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 gostarinho Desce, malvinha, com a mão no joelho Todo mundo tá convocado, hein? Tá sendo convocado pro coiote, reclame, rava, almoço É muita luxúria Vai começar a luxúria Eu quero champanhe Eu quero whisky Quero mulher importada Quando ela cheira, forma cera Ela só toma senor Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Ela provoca com seu vestido Ela chama atenção As mulheres recalcadas vão morrer do coração Quando ela chega, forma cera Ela só toma senor Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Ela provoca com seu vestido Ela chama atenção As mulheres recalcadas vão morrer do coração Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasa no look Tira foto do espelho Pra postar no Facebook Hoje dá uma força da lua imitou É muita luxúria Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Quando ela chega, forma cera Ela só toma senor Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Ela provoca com seu vestido Ela chama atenção As mulheres recalcadas vão morrer do coração Quando ela chega, forma cera Ela só toma senor Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Ela provoca com seu vestido Ela chama atenção As mulheres recalcadas vão morrer do coração Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasa no look Tira foto do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasa no look Tira foto do espelho Pra postar no Facebook Seu perfume é em sol, é esposa da lua imitou Eu não gasto Eu investo no prazer Ela é mais, mais Ela é mais, mais Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Eu não gasto Essa mulher Essa mulher tá me tirando Sério Tira foto do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é mais, mais Ela arrasa no look Tira foto do espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Eu não gasto Eu investo Eu investo No prazer É muita luxúria Vendecinha 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 Vai começar a luxúria Ela queria emagrecer Quando eu vim pro spa A primeira vez não resolveu Eu tive que dar outro jeito Se liga só galera Ela queria emagrecer Não sabia o que fazer Tenho a receita Vou ensinar pra você Queria emagrecer Não sabia o que fazer Tenho a receita Vou ensinar pra você Pega um peixe grande De vida em três partes O meio você come O rabo você dá E a cabeça você vai ter que Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa agora emagreça Portão do Arrocha 71-9182-909 7591340245 RDR Produções Queria emagrecer, não sabia o que fazer Tenho a receita, vou ensinar pra você Queria emagrecer, não sei o que fazer Tenho a receita, vou ensinar pra você Pega um peixe grande e brinda em três pás O meio você come, o rabo você dá E com a cabeça você vai ter que Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, elas ficam ensandecidas Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa, agora emagreça Elas ficam ensadecidas Luchara é bom, Luchara é bom, Luchara é bom, Luchara é bom Vem pro netinho, vem Luchara, vem Luchara, vem Luchara, Guiá Vai começar no júri Vai, 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 vai RDR Produções RDR Produções Olha o quarto de empregada aí, mãe Ela toma Vem O garçom traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara e eu vejo que tô bebendo Eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara e eu vejo que tô bebendo A batida de mulheres inventada pelos homens Ela toma Vai, 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 vai E ela toma E é aí que o couro come E ela toma E eu tomo, e ela toma, e eu tomo, e ela toma E é aí que o couro come, e ela toma, e eu tomo, e ela toma E eu tomo, e ela toma, vai, vai O couro come, e ela toma, e eu tomo, e ela toma E eu tomo, vem Se quer uísque eu te dou, Absolut eu te dou Quando chega vai pra casa, que o seu papai chegou Se quer uísque eu te dou, Absolut, e quando chega vai pra casa Que o seu papai, e a armadilha de mulher, e cimentada pelos homens E ela toma, vai, 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 vai E ela toma, e eu tomo, e é aí que o couro come, e ela toma E eu tomo, e ela toma, e eu tomo, e ela toma E eu tomo, e ela toma, e eu tomo, e é aí que o couro come E joga baixinho, vai no chão, vai, 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 vai Você mãe, tá querendo ficar doidinha, é? Você sabe que depois da bebida vem o vucu-vucu, né? Ô Gasson traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara, e eu fiz o que tô bebendo Gasson traz uma garrafa, eu sei que ela tá querendo As gata enchem a cara, e eu fiz o que tô bebendo Armadilha de mané, inventada pela mulher Deixa o doido, mete o pé Sai pra lá, ninguém te quer Deixa o doido, meto o pé Deixa o doido, meto o pé Deixa o doido, meto o pé Sai pra lá, ninguém te quer, vai! Isso é quarto de empregada, mãe E a armadilha de mulheres Inventada pelos homens E ela toma, e eu tome E ela toma, vai! E ela toma, vai! A rocha vem comigo, ela toma E eu tome E é aí que o couro come E ela toma, e eu tome E ela toma, e eu tome E ela toma, e eu tome Você lá no meu quarto, minha filha Vai ser uma loucura E ela toma Canta comigo E gosta teu Seu corpo no meu corpo Deixa doido Gosta teu Dá o chefeu Opa! Trinta humanas Aqui o sistema é público Como é bom te ver Oh menina A prenda do meu coração Como é bom sonhar Sonhar Tu pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem As canções As canções Que eu te fiz Com a frase que dizia Canta Gosta meu Dá um cheiro Meu Seu corpo no meu corpo Deixa doido Gosta meu Dá um cheiro Meu Gosta meu Dá um cheiro Meu Seu corpo no meu corpo Deixa doido Gosta meu Dá um cheiro Meu Dá um cheiro Meu Vem aí o forró do Peludinho Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem As tensões Que eu te fiz Uma frase Que dizia Sim Nossa, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu forro Deixa doido eu Nossa, meu Dá um cheiro meu Nossa, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu forro Deixa doido eu Nossa, meu Dá um cheiro meu Dá um cheiro meu Alô, Dery Esse é o cara Começa Alô, Leniçu Aqui com a gente, ao vivo Gosta, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu forro Deixa doido eu Gosta, meu Dá um cheiro meu Gosta, meu Dá um cheiro meu Seu corpo no meu forro Deixa doido eu Gosta, meu Dá um cheiro meu Cheiro meu Quebra-se, mamãe Quebra-se, mamãe Samba, papá Buscou no sax, negou no paixão Ah, meu amor Hoje eu vou pra escola te levar pra dançar Vou te levar ao cinema e depois namorar Mas você não quer meu coração, não, não Pensei em você O ponteiro rola devagar, meu amor Fico na minha cama, gola sem parar Hoje eu só não quis me levantar Hora passar Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está afim de mim Atenção, meu povo Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está afim de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal que está afim de mim Tá desquitar, tá desquitar, tá desquitar, tá desquitar A fim de mim Tá desquitar, tá desquitar, tá desquitar A fim de mim Ao vivo é mais gostoso Vem a cá de Oliveira Deixa eu lhe contar um segredo Eu peguei e sumi, rapaz Gasparzinho, bebê Vem comigo assim, vem Vem todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnata, cair na pegação Tá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só stop do pedaço E depois da balada rola aquela filezinha E só selecionada pra curtir bem a festinha É quando ela começa a perder o meu celular Querer me ver de novo, aí eu paro de dançar Finge o que vai no banheiro, espera aí que eu já volto, viu? Tomei chá de sumiço e eu sumo no mapa Eu sou estilo gasparzinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega eu sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gasparzinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega eu sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gasparzinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega eu sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gasparzinho Sou mesmo um vagabundo Depois que pega eu sumo Confesso não se ilude Eu sou estilo gasparzinho E pra cantar comigo, meu parceiro sacramento, que ilusão Tamo junto, Lorde, é a Kitty e a Gaspazinha, tá ligado? E todo arrumado, cheio de má intenção Estilo magnato, cair na pegação Dá tudo num esquema pra não deixar nenhum rastro O alvo é certeiro, só as top do pedaço E depois da balada rola aquela filhazinha Só selecionada pra curtir minha festinha E quando ela começa, pede o meu celular Aí me vê de novo, aí eu paro de dançar Fijo que vou no banheiro, eu vou Tô um chá de sumiço e eu sumo do mapa Eu sou estilo Gaspazinho Sou mesmo vagabundo, depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo Eu sou estilo Gaspazinho Sou mesmo vagabundo, depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo Eu sou estilo Gaspazinho Eu sou estilo Gaspazinho Kit Ilusão Portão Tua Rocha Hashtag estouro, hashtag sucesso, hashtag tudo filha É muita luxúria! Sucesso! Vou ensinar a você a aprender a viver uma vida de luxo Te vego na sua casa rumo a uma lata mais top do fluxo Chegando de importado, carro mais caro até o momento Pra te deixar a vontade vai observando o que é vestimento Olha a camada de espelho pra ela arrumar seu vestido fundo Ouro levanta a moral, troçando a mão de vela na top do mundo Eu vou te levar pra tu ver o que minha vida te oferece Faça dinheiro de prata, chama as amiguinhas e bate o vazio Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Sucesso! Hashtag estouro com o patrão É muita luxúria! É... Eu vou te ensinar a viver uma vida de luxo Eu vou ensinar a você a vender a viver uma vida de luxo Te pego na sua casa, arrumo a balada mais top do fluxo Chegando de importado, carro mais caro até o momento Pra te deixar à vontade vai observando o que é investimento Olha a camada de espelho pra ela arrumar seu vestido curto Ouro levanta a moral, troçando a mão de vela na top do mundo Eu vou te levar pra tu ver o que minha vida te oferece Taça dinheiro de prata, chama as amiguinhas e bate o mais certo Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com o patrão é open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Sucesso! E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura A noite com patrão, meu homem para dos mascados Pra chamar sua atenção Ô parceiro, aumente o volume do som Aumente o volume do som Aumente o grave Aumente o médio Vem com a turma da bregadeira, vem! Manda balança! Assim ó Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo a bunda no chão E essa menina é louca Olha só que tentação Com seu bumbum gigante ela desce no paredão Bote a mão no joelhinho Empinhe o popozão Se liga aí galera Sente só a explosão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo Digibai, solta a bregadeira E esse solinho vai grudar na sua mente Aumente o volume do som Alô paredinha, boca de confusão É nóis Para balançou Vai, vai, vem, vem Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo Batendo a bunda no chão E essa menina é louca Olha só que tentação Com seu bumbum gigante Ela desce no paredão Bote a mão no joelho E empine o papazão Se liga aí galera Sente só a explosão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo Batendo da bunda no chão Vai, estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece, que delícia Estremece quando ela desce Estremece quando ela desce Batendo, 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 batendo Batendo da bunda no chão Vai! Que salinho é esse, meu DJ? Vem, meu Dalisca, vem E das Arábias, hein? Vai no balanço Vem, 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 vem J. Marcelo Produções Contatos para o show É o 071-9935-83-00 E essa é a turma da pegadeira Vem, vem, vem Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Daquele jeitinho Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Essa é nova, hein? Olha a pressão do papai Eita, bichão Saca desse povão Hoje eu tô daquele jeito O couro vai comer Ninguém me segura Tô na fissura Eu tô naquela e não quero nem saber Eu tô querendo é mexer minha cintura Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Daquele jeitinho Eu tô facinho, facinho 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 Naquele jeitinho Eu tô facinho, facinho Eu tô facinho, facinho Se quiser ficar comigo Eu tô facinho, me também Entra na fila Minha filha pega a senha Se quiser ficar comigo eu tô passinho Então venha, entra na fila minha filha Pega a senha, vai, vai, vai Eu tô passinho, eu tô passinho Eu tô passinho, passinho, daquele jeitinho Eu tô passinho, passinho, eu tô passinho, passinho Eu tô passinho, passinho, daquele jeitinho Eu tô passinho, passinho, eu tô passinho, passinho Eu tô passinho, passinho, daquele jeitinho Tô facinho, facinho, tô facinho, facinho, tô facinho, facinho Daquele jeitinho Olha lá, mamãe Eu tô facinho, eu tô facinho Eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Daquele jeitinho Ui, ui, ui! E vão sentando, e vão sentando E vão sentando, vão sentando Que se tu já é farrado Mas vai ter logo que muita mulher E vai ter problema com as mulheres Você sabe como é? Aí, Ricardo Aumenta o som que as roupinhas vão sentando E vão sentando, e 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 vai, 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 vai E vão sentando, e vão sentando E vão sentando, e vão sentando, e vão sentando E vão sentando, e vão sentando Joga embaixo, joga embaixo aí Fortaleza, Fortaleza Rapaz, quando o cara se mete nessa como é lança de água É complicado, hein Tem problema com a mulher certo, hein Sucesso, vai começar a luxúria Ó o senhor Hoje é parrado, o major Vai ter loló Oita mulher E vai ter pó Problema com as mulheres Eu sabe como é Aí, Ricardo Aumenta o som, vai, 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 vai Irmão sentado 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 Irmão Essa sambonhinha vai fazer soada no chão jovem Vai começar no chúria, Fortaleza Hoje a festa é na casa do Major, filhas Olha a magia do seu bumbum, e no casco agora vem Vou te levar pra casa, pra gente fazer Clove o seu bumbum, e no casco agora vem Vou te levar pra casa pra gente fazer o Tommy Tommy, Johnny, Tommy, 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 Tommy Pra gente fazer o Tommy Tome, Tommy, Tommy Tome pra gente fazer o tome Tome pra gente fazer o tome Tome, 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 tome Glória não via seu vomom E não quer tocar homem Vou te levar pra casa pra gente fazer o tome Ninguém tem o rumo E não quer tocar homem Vou te levar pra casa pra gente fazer o Tome, 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 T Tome, 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 vou pra gente fazer o tome Ela gosta do luxo e eu tô aqui pra dar pra ela Luxo, olha, na curtição de Hollywood Olha, eu vou rir o seu bumbum e não quero tocar no bem Vou te levar pra casa pra gente fazer o tome Não viu seu bumbum e não quero tocar no bem Vou te levar pra casa pra gente fazer o tome Tome, 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 tome Tome, 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 elas ficam ensanecidas Tome, 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 tome Pra gente fazer o tome, 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 tome Pra gente fazer o tome Tome, 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 tome É muito luxo, é luxo, olha Ela chega ensanecidas É nua, nua, é nua, é nua, é nua, é nua É calma gringa, deixa eu botar por favor É nua, é nua, é nua, é nua É calma gringa Aqui as paredes se balançam, gringa Queba, neguinho, vai Corpo de fregada Que sombrio é esse, hein Revi uma cerveja com a gringa E ela me falou assim O homem de mim, bota pra mim E logo no terceiro copo Ela me prende o bavará Stop, boy É que se for lhe embriagar A gringa recomou Estava muito louca Louca E eu também já tava Bebe, começou a confusão Eu querendo colocar E a gringa vai me fazer É nua, nua, é nua, é nua, é nua É calma gringa Deixa eu botar por favor É nua, é nua, é nua, é nua, é nua É calma, caralho é aqui E aí deixa eu botar E aí deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar E aí deixa eu botar E aí deixa eu botar Eu vou botar só por conta Deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar E é... Ai mãe deixa eu botar, deixa, deixa, deixa Vou botar com carinho bem gostoso E você não vai sentir nada E é, deixa eu botar, deixa eu botar E é, meu neguinho, vá, vá Edu, 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 Edu Calma gringa, deixa eu botar por favor Edu, Edu, Edu Calma gringa Aqui as paredes se balançam, negona Corto de pregada Calma, gringo, eu vou botar só um pouquinho, hein Só um pedaço de mel Rapaz, cê viu lá? Vai rolar um frevo hoje Hoje vai ter um frevo, vai A mina quer fumar rachixe A mina quer fumar rachixe Partículas do meu eu embrazante Toma, fuma, já fumei Tu tá tão sequela que nem viu que eu te passei Toma, fuma, já fumei Tu tá tão sequela que nem viu que eu te passei Ela pediu um pretinho, querendo um X comum Doida pra me confundir, fingir que não vi Botou a mão no meu X Pretinho pro pretinho, não sei o paladar Eu e ela no kit Pretinho pro pretinho, eu e ela Carai! Foi uma sequência gigante de pato no dum Papapato no dum Contigo vai ser diferente, é tapar no bumbum Tatapar no bumbum, aham Foi uma sequência gigante de pato no dum Patatatudum Isso aqui é dog monstro Arrochadeira com funk A menina quer fumar rachixe 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 Essa vai bater em todas as raves Tudo bem com você? Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei Deixa eu ver isso aí, cara Eu acho que eu errei um detalhe aí Tu tá tão chapada que nem viu que eu te passei A menina quer fumar rachixe 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 A menina quer tomar escobit 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 Para os críticos, fica a sutileza do meu terceiro dedo A menina quer tomar biciclet A menina quer fumar rachixe 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 Ela quer tudo Existem várias coisas maneiras nesse mundo Mas eu te digo O dog monstro é maneiro, mané Tá gravando? Tá gravando? Ô Moura, coloca esse negócio pra embrasar no reggaeton aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Eu sei que você grito Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Eu Ouvi um grito De desespero Você é Mel DJ Tá querendo meu chandeiro Mas de cima do prédio Eu vi todo movimento Era os putões Quero edultar a Mel DJ No beco Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Teia Mela Olho grudou 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 Eu te salvei Você gostou Grudou Pulsou Pulsou Grudou Pulsou Eu te peguei Você gritou É original, mamãe Aqui ninguém copia, viu? Todo mundo na posição do Homem-Aranha Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Ouvi um grito De desespero Vem ser Mel DJ Mel DJ Querendo o meu chamego Bate em cima do prédio Eu vi todo o movimento Quero os putões Querendo o cara Mel DJ Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Mel DJ Deixa eu ser Seu Homem-Aranha Mel DJ Sei que você me ama Não me engana Eu sou um homem, eu sou um homem Grudou, 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 grudou Eu te salvei, você gostou Grudou, grudou, grudou É a madeira, é a madeira Eu te peguei, você gritou As alas estão subindo pelas paredes É o quarto de empregada Já tô todo suadinho, negona Grudou, grudou, grudou Pode jogar sua peia, pode jogar, pode jogar Grudou, 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 grudou Eu te salvei, você gostou Grudou, 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 grudou Eu te peguei, você gritou Puxou, 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 puxou Eita! Gostou, mamãe? Gostou, mamãe? Gostou, mamãe? E depois que eu descobri que eu sou uma delicia Quem quiser me ter, que me conquiste É muita luxúria! Sucesso! Vai, vai de fingir que não é minha agora Eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tá se achando Achando que eu tô na palma da mão Se você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô E se enrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver É saber Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber Já estou bem contigo viver sem você É saber Já estou bem contigo viver sem você Sossego perdendo pra tranquilidade É muita luxura Sucesso Vai Pode fingir que não é minha agora Eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tá se achando Achando que eu tô na palma da mão E você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô E se enrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando Essa vez Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver Essa vez Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber Também consigo viver sem você É saber Também consigo viver sem você É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver Dessa vez Dessa vez Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer Até parou de doer Será que pode mãe? Será que pode mãe? Então manda ver que pode O atropelo é sucesso Tá na boca do povo parceiro Tá na boca do povo parceiro Sai negona Vai Tudo conectado Tudo conectado 100% digital Você tá de marinha e eu na sua legal Sempre que vejo você Não siga e não foge Me tira de tempo Começa e tal E aí Aí pode E aí pode E aí pode E aí pode E aí se joga Aí pode E aí pode Pode isso Pode isso Vai, ô suigueira, ai neguinha, o cheirinho, e gostosa, e danada, que não pode, tchugo tchugo pode, vai negu, mas sai, ô tchugo tchugo, e frango assado, a rachadinha, o coqueirinho, a mão na tcheca, toda enfiada, com a tão cheiroso, dali, 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 dali. E aí pode, e aí pode, e aí pode, e assim joga, vai, e aí pode, 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 e assim joga, vai, e aí pode, sucesso, é sucesso parceiro, e aí pode, o outro belo, Sucesso do verão, eu já disse, o verão é nosso, todo nosso Tudo conectado, 100% digital, você tá de barrinha e eu na sua legal Sempre que vejo você, não diga então foge, me tira de tempo Comece então de aí pode, e aí pode, e aí pode, e aí pode E esse jogo vai, aí pode, é delícia, vai gostosa, dale, 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 dale Ô suiveira, aí pode, aí neguinha, aí pode, ô gostosa, aí pode, danada O cheirinho, aí pode, o neguinho, aí pode E o que não pode, o que não pode, tchucu, tchucu, não pode Eu vou, ô tchucu, tchucu, entrancaçando, a rachadinha, o coqueirinho A mão na deca, o de enfiada, cordão cheiroso, dali, 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 dali E aí pode, e aí pode, e aí pode, e aí pode E aí pode, e aí pode, e aí pode, e assim joga, vai Aí pode, aí pode, aí pode, rrrrrra, na verde O outro pelo, sai da frente Aí pode, pode ou não pode, claro que pode É sucesso Olha que você já pode namorar Não é pra trocar, viu? É já pode Já pode namorar Com quatro empregados, mamãe Já pode namorar Faz tempo que eu não te vejo Mas você mudou muito Não é mais aquela menininha Que brincava comigo Agora é uma mulher sensual Com sorriso do lindo E pra me provocar Você pergunta como é que você tá Você tá linda Você tá boa Você tá bela Aquela menina já era Você tá linda Você tá boa Olha lá Você tá bela Aquela menina já era Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Então Seu pai não tem mais como não deixar Então Vim, vem Já pode namorar, mamãe Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Já pode Já pode Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Tá alegre pra caramba, hein Olha a bagaceira Aê, bichão Ela já pode Sai da frente Olha a madeira Faz tempo que eu não te vejo Mas você mudou muito Não é mais aquela menininha Que brincava comigo Agora é uma mulher sensual Com sorriso tão lindo E pra me provocar Você pergunta Como é que você tá Você tá linda Você tá boa Você tá bela Aquela menina já era Você tá linda Você tá boa Você tá bela Aquela menina já era Já pode Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Já pode Já pode Já pode Já pode namorar Então Seu pai não tem mais como não deixar Então Já pode namorar Então Seu pai não tem mais como não deixar Então Já pode namorar Só pode, já pode, já pode, já pode namorar Só pode, já pode, já pode, só pode namorar Olha só como ela vem, porque sabe que nós tem Gostei de tudo e tá tudo pra nós também Chega mais, chega mais, para lá Você sabe que nós tem Gostei de tudo e tá tudo Você gosta de nós tentar, gosta de nós tentar E joga, joga em truco, e joga, joga E joga, joga em truco, e joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga em truco, e joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga E joga, joga em truco, e joga, joga A vida é curta demais para não brindar até o final Ela faz o senhor Ela bagunça, você é de conchador Ela usa a roupa da Louis Vintão Ela mata os anseios, ela mata os anseios Puxando, galera E o que é a porta tem poder e tem o meu bará E joga, joga, e joga, joga E joga, joga em truco, e joga em truco, e joga em truco Joga, 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 joga Joga, joga, joga E joga, joga, joga E joga, joga, joga Vou derramar champai no seu corpo e vou derrubar o canudinho Vem assim, vem, 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 vem Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de tudo e dá todo Olha só como ela vem Porque sabe que nós tem Nós tem de tudo Te dá muito chão, Dona Vinha É muita luxúria Eu disse, gosta de aceitar Joga, 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 joga E joga, joga E joga, joga E joga, joga E joga, joga Vou derramar champai no seu corpo e vou derramar champai no seu corpo e vou derramar o canudinho Me joga, joga, joga Champai pro ar E aí, Dona Vinha Me joga, joga Joga, joga E aí, Dona Vinha E aí, Dona Vinha É muita luxúria Só quer te dar amor Só tenho cara de santo Mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, eu sou o rei da balada Se você tá de defeito, tá sendo mal amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Alô mulherado, pegado já chegou O pão-pão-pão da balada só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego sou o rei da balada Se você tá de depreço, assim de uma mamada Comigo é assim, lapada, 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 lapada 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 Comigo é assim, jama na um, jama na um, jama na um Te quero minha novinha, vim pra cá minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Te quero minha novinha, vem pra cá minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, vem pra cá sua danada Lapada, lapada, laparrocha, mamãe Vai, vai, vai O solinho daquele que é rostoso Lapada, né? E a quebradeira de prostituta, rocha, né agora? Olha o balanço, isso é quarto de empregada, legal As flores se balançam Joga pra cima, Ricardo Amadeirada da Bahia, amadeirada da Bahia Só sai, só sai, só sai Ah, servos meninos Mas eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das cachorras Cachorras Sim, mas eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das cachorras Cachorras Ai, mas eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das cachorras Cachorras Mas eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das cachorras Late, late, late que eu tô passando Vai, late, late, late que eu tô passando Sim, late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Mas eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das Você já sabe, mamãe Eita que eu não gosto das quietinhas, eu só gosto das cachorras Late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu vou passando Sim, late, late, eita, neguana Late, late, late que eu tô passando Vai, late, late, late que eu tô passando Joga pra cima Aí, cachorras Joga até o maestro Aí, Ricardo Cachorras Quietinhas Cachorras Quietinhas Cachorras Joga a mãozinha pra cima Olha o funk Olha o funk Vai Pode-me, aquele que ela não vem com carinho e nem beijo na boca Agora vem o colatino com o seu gemido estilo cachorra Pode-me, aquele que ela não vem com carinho e nem beijo na boca Agora vem o colatino com o seu gemido estilo cachorra Mas eu não gosto das quietinhas Só das cachorras Cachorras E ainda que eu não gosto das quietinhas Só das cachorras Mas eu não gosto das quietinhas Eu só gosto das cachorras Cachorras Ai, mas eu não gosto das quietinhas Eu só gosto das cachorras Late, late, late que eu tô passando sim Late, late, late que eu tô passando Late, late, late que eu tô passando Late, 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 late Batei na maestro, batei na paz Uh, 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 uh Forte de precarização é se balança Se balança Uh, 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 uh Namorar pra que, novinha? Se a gente perde a liberdade, hein? Mete o pau na sacra, amor de rirpa! Eu quero ficar solteira! E pensa no relacionamento com o pecado que a gente vai ter Se a gente namorar, você é ciumenta e eu sou destolado Namorar pra que? Se namorar, só dá trabalho Se perde a liberdade e algumas amizades Ainda tem essa tal da exclusividade Então eu arrumei uma solução pro nosso esquema Fiz um contato que é pra evitar problema assim, ó Não vale, já pega, já pega, não E dois, já me liga quando eu te liga E três, não perde a senha do meu celular Semente daqui eu fiz, daí eu vou mais grande, tá? Então assina, assina aí bolzão E se a gente combinar de só ficar Vale tudo, só não vale se apaixonar Vale, beijo na boca Vale, pouca roupa Vale, fica longa Já não vale, já pega E se a gente combinar de só ficar Vale tudo, já não vale se apegar Vale, beijo na boca Vale, pouca roupa Vale, fica louca Só não vale Se apegar não, eu não via Mete o pau nas teclas, amor de rir Dindim Maílson Dindim Maílson O Moral de Comidas Não tem milhões de acessos nas redes sociais A firma só garante E pensa no relacionamento complicado Que a gente vai ter Se a gente namorar Você é ciumeta E eu sou desculado Namora pra ter Se namorar só dá trabalho Você perde a liberdade Algumas amizades E ainda tem Essa tal da exclusividade Então eu arrumei uma solução pro nosso esquema Fiz um contrato que é pra evitar Problema assim, ó Não vale se apegar Se apegar não, hein E só me liga quando eu te ligar Me tente Não perde a senha do meu celular Semente daí, eu fijo daqui Vamos acreditar Então imagina Assina aí, mozão E se a gente combina De só ficar Vale tudo Só não vale Se apaixonar Vale Beijo na boca Vale Pouca roupa Vale Fica louca Só não vale E se a gente combina A experiência é um sonho de um homem acordado A firma só garante No meu universo paralelo e complexo Vocês tem tudo o que quiser É muita luxúria O putão vaidoso O putão vaidoso tá de volta Filhas Aaaaaah Aaaaaah Xuxi Luquinho de fogo a sonho Meu malandrinha Quer ser famosinha Que digital e fluente Do tipo blogueirinha Pese numa princesa Louca Que delicinha Ela te botar na cena Chega mais colada Mia Do universo da luxúria Peça tudo o que quiser Tu quer Tu quer Tu quer Tem dinheiro Tem sucesso E Economão Que Tamo junto Nego Um beijo Quer Tem fama Tem dinheiro Tem sucesso E Tu Tu Quero Teste Tu quer Joga pra cima Fortaleza Vai Quero 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 Tu Quero Ah Quero É De Quero Quero Tem Ricardo e Rafael Moura Joga o dinheiro pra cima Vai começar a luxúria Ei filha Ô malandrinha, quer ser famosinha Que lhe dá um influence, do tipo blogueirinha Pese numa princesa, outra delicinha Eu vou te botar na cena, chega mais cola na minha Do universo da luxúria Tu quer, tu quer, tu quer sentar, tu quer, tu quer, tu quer mexer Quer ter fama, ter dinheiro, ter sucesso e poder Tu quer ter fama, ter dinheiro, ter sucesso e poder Tu quer, tu quer, tu quer sentar Tu quer ter fama, ter dinheiro Solta! JT Store, vestindo você Quer ter fama, ter dinheiro, ter sucesso e poder O portão vaidoso tá de volta Vai começar a luxúria Vem com o mordinho de Hollywood Sucesso, Fortaleza! Repertório novo do Rogerio Vai, Max Low de CDs Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando ver cena de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, tu vai Nós tá parando pra relatar uma história Tinha uma conhecida minha, que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Dinha sabe o que ela faz, que também é pirainha Chama, chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria, tem só sucesso e estude É sempre equilibrado Cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safados Cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safados Cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safados Cinquenta por cento, santa e os outros Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando ver cena de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando ver cena de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Eu sei que tu adora E faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Quando tocar no paredão Tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio Tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada Na sua versão Quando você se sueliza E vai até o chão Menina, sapeca Qualquer bola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina, sapeca Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina, sapeca Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Quando toca no paredão Tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio Tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada Na sua pressão Quando você se sueliza E vai até o chão Menina, sapeca Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Sucesso! Ah, menina, sapeca Minha culpa é de cara De Rafael Moura Menina, sapeca Rebola, rebola Sente o meu swing Sei que tu adora Não faz o quadradinho Quando o meu som toca Ai, mamãe É quarto de empregada A rochadeira da Bahia Mostrando que é sucesso, mamãe Oh, chegue, galera Vem logo pra cá Vou fazer minha levada Você vai gostar O som é maneiro É de enlouquecer Gatinhos e gatinhas Comece a mexer Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Vai, mamãe Vai que vai Mexer, mexer Vixe Maria, vixe Maria Mexer, mexer Ouviu como é fácil Você aprendeu Da próxima vez Vai fazer você e eu Agora se prepare Sabe por quê? Quando a banda der um breque Todo mundo vai Vai que vai Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Vai, mamãe Vixe Maria Mexer, mexer Mexer, mexer Vem assim Eu vou mexendo com seu coração Isso é amor, não é pura paixão Dessa levada Dessa levada eu quero você Eu vou mexer com você Mexer, mexer Ai, mamãe Ai, mamãe Mexer, mexer Mexer, mexer Mexer, mexer Vamos assim Viu como é fácil Você aprendeu Da próxima vez Vai fazer você e eu Agora se prepare Sabe por quê? Quando a banda der um breque Todo mundo vai lá Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Vixe Maria Vixe Maria Mexer, mexer Mexer, mexer 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 é gostoso E é bom demais Você vai na frente E eu vou atrás Fazendo um movimento Que é gostoso pra valer No balanço da guitarra Vem fazendo tererê Vou dançar, eu dançar você Minha guitarra é tererê Vou dançar, eu dançar você Minha guitarra é tererê Eita, galera gostosa Ah, eu me lembro quando eu andava naquele buso lotado E você virava a cara Ah, eu era louco, muito louco por você E você sempre me rejeitou Então eu comprei o meu carrão Você abriu seu sorrisão E eu cantei essa canção Não, 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 não Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu saio daqui periguetona Eu não te quero mais Eu andava de buso Você nunca me olhou Louco por você, louco por você Você me rejeitou No meu carro Você abriu seu sorrisão Agora pra você Eu canto essa canção Eu não te quero mais Sai daqui perigatona Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Todo mundo está Não, 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 não Eu não te quero mais 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 Eu vou levar essa menina Para a feira de Santana Eu vou botar ela na pista Sai daqui perigatona Eu não te quero mais Sai daqui perigatona Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Sai daqui negona Agora você quer vir pra cá né rapaz Tô simbora Você sai daqui Sai daqui Eu tô fora viu Sai daqui serrona Eu cantava de busur Você nunca me olhou Eu louco por você Você me rejeitou Cumpri o meu carrão Você abriu seu sorrisão Agora pra você Eu canto essa canção Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você nunca me olhou Eu louco por você Você me rejeitou Cumpri o meu carrão Você abriu seu sorrisão Agora pra você Eu canto essa canção Eu não te quero mais Sai daqui perigatona Eu não te quero mais Sai daqui perigatona Eu não te quero mais Todo mundo diz não Não, 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 não Eu não te quero mais Eu sei daqui perigatona Eu não te quero mais Logo agora Eu não te quero mais Eu sei daqui perigatona Sai daqui perigatona Eu não te quero mais O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa desespero Não sei Jorge, mas Deus tá sossegado Fico naquele pique Tô namorando a dor do ar Eu sou amante da escola Eu quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas, desce três E desce quatro Aproveita hoje que o nosso bonde Tá fácil, namorando a dor do ar Eu sou amante da escola Eu quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas, desce três E desce quatro Aproveita hoje que o nosso bonde Tá fácil, namorando a dor do ar Eu sou amante da escola Quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita hoje que o país Tá fácil, namorando a dor do ar Eu sou amante da escola É o que este bom nasce O país está em crise Desce uma, duas ou três ou quatro Aproveita filha que hoje o gordinho tá fácil Faz o L que chega uma luxúria O prazer tá no erro, filha O coração tá gelado, a maldade na mente O Arius fala a verdade Mas tu gosta de quebra O certo e o certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa de despeda O seu Jorge, mas Deus quer sossegar E vou naquele pique Toda, namorando a dor do ar Eu sou amante da escola Eu quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita hoje que o nosso bonde tá fácil Tá morando a dor do ar Eu sou amante da escola Eu quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita hoje que o nosso bonde tá fácil Tá morando a dor do ar Eu sou amante da escola Eu quero que este bom nasce O país está em crise Desce uma, desce duas Desce três e desce quatro Aproveita hoje que o nosso bonde tá fácil Sucesso! Jani Beira, produção de eventos Dona Morana, bando o ar Eu sou amante da escola Chegou o seu patrocinador, neguinho Vai começar o Napo Terri Eu vou na lojura Eu vou na sinfonia Vai novinha inteligente Já aprendeu como é que faz Vai novinha inteligente Já aprendeu como é que faz Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Vai novinha inteligente Vem aprender o rap E vai novinha inteligente Vem com as pessoas Joga essa bunda pra trás Joga essa bunda pra trás Quica, rebola Joga essa bunda pra trás Vem pra trás, bunda pra trás Joga aqui, joga aqui, bunda pra trás E aí galera? Vem pra de 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 Muda pra trás, joga aqui, joga aqui, muda pra trás Sucesso! Rebola, 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 rebola Muda pra trás, joga aqui, joga aqui, muda pra trás É a primeira dançada, estilo CDF Ela tá no baile funk, ela faz e acontece É a primeira dançada, estilo CDF Ela chega no baile funk Joga o vinho inteligente, aprendeu como é que faz Quica, rebola, joga essa bunda pra trás Quica, rebola, joga essa bunda pra trás É muita luxúria! Aprendeu como é que faz Quica, rebola, joga essa bunda pra trás Quica, rebola, joga essa bunda pra trás Muda pra trás, muda pra trás Joga aqui, joga aqui, muda pra trás Muda pra trás, muda pra trás Joga aqui, joga aqui, muda pra trás Muda pra trás, muda pra trás Joga aqui, joga aqui, muda pra trás Joga pra trás, joga pra trás Joga aqui, joga aqui, boda pra trás Joga aqui, joga pra trás Joga pra trás, joga pra trás Joga aqui, joga aqui, boda pra trás Joga aqui, joga aqui, boda pra trás A curva de Ricardo e Rafael Moura Que tango é esse, Ricardo? Vem o meu chúria A brinca é sucesso inteiro O bolo é minha galera Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima aí Um, dois, sai mandando A brinca é sucesso Então assim Você me disse que não adiantou Os meus filetinhos, minhas cartaz de amor Se tão irritado não tem nove horas Chega logo num pedaço, chama nas foras Luizinho na rocha também é assim A galera agita do início ao fim Luizinho na rocha também é assim A galera agita Pois é, maninho, me dei mal, velho Usei a tática das cartinhas Dos bilhetinhos Mas a menina filetinhos Eu fui obrigado a pegar pesado com ela Convidaram alguém pra gente se encontrar no motel Pra minha surpresa ela topou na hora No local e na hora marcada Chegamos lá, entramos Fomos direto no quarto Agora se liga no que aconteceu Tem logo duas arrochadas pra ficar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Tem logo duas arrochadas pra ficar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Se a primeira impressão é que fica Voltei pra quebrar na nossa primeira noite Meu celular não parava de tocar Ela dizendo que tava apaixonada, que tava com saudade Mas quando encontrei com ela, olhei nos olhos dela Tive expressão irônica E soltei o bordão do Brasil Venha quebrando como queira Que o sistema é truco Eu sou o Luizinho e sou o prostituto Dessa porrada na cabeça pra ficar maluco Venha quebrando como queira Que o sistema é truco Eu sou o Luizinho e sou o prostituto Prefora então, saia em manta Vem logo duas arrochadas pra ficar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Vem logo duas arrochadas pra ficar molhada Três tapinhas na bundinha pra tirar calcinha Depois que o couro com o meu ligava todo dia Sabe quando a gente termina um relacionamento Eu senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mexe louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morri em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Rogelinho Aperta o ano novo do Rogelinho Eu já morri em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Top da galáxia Rapaz, esse cara foi comer água no manicômio com os malucos Ó pra aí que onda, viagem Top da galáxia Fui pro manicômio com os malucos Fui pro manicômio comi água com os malucos Quando cheguei lá, olha só que absurdo Em vez de kombu de rét era kombu de cardenal Uma dose de jazz é pão Isso aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Me chureu sem médios com whisky e água ardente E de repente tava os doidos tudo na balada Dançando, comendo água Com a língua e bolada Vai, tô comendo água Vai, 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 vai Tô comendo água Vai, tô comendo água Vai, vai, vai Tô comendo água Você tá o que, rapaz? Eu tô comendo água Vai, vai, vai Eu tô comendo água Vai, vai Tô comendo água Vai, vai, vai Eu tô comendo água Eu fui pro manicômio comi água com os malucos Quando cheguei lá, olha só que absurdo Não era kombu de rét era kombu de cardenal Uma dose de jazz é pão Isso aqui fica legal Os malucos queriam uma coisa diferente Misturei os remédios com whisky e água ardente E de repente tava os doidos tudo na balada Dançando, comendo água Com a língua e bolada Vai, eu tô comendo água Você tá o que, rapaz? Eu tô comendo água Você é cachaça Eu tô comendo água Toma cachaça Eu tô comendo água Bebe, homem Eu tô comendo água Vai, eu tô comendo água Vai, eu tô comendo água Vai, eu tô comendo água E a rua de regalho Toma cachaça, caralho Não entre pânico Top da Galáxia Eu vou te dar um motogê, bebê Eu sei que você gosta, né? O meu tá agradeço, é milionaria É milionaria Tô de camparo, tô de vinho e sem O meu velho é colado, bode, pode vir que tem Tem meu todo dinheiro, ganho ostentação Que a farra agora vai começar Vou convidar a gata para a cor de sal Vou beber, gastar dinheiro e não importa não Hoje a noite é nossa e vamos sair Pegar muita mulher É o bonde do juzel Que tá passando aqui Tem novinha safadinha Vem dar beijo e vem recortir Gostei muito dinheiro Muito carro pra sair Com as copes do meu lado Hoje eu quero é curtir É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda Eu sei que você gosta do punhado de dinheiro E eu sou fatal Tô de camparo, tô de vinho e sem Ou vem colar no reggae, pode vir que tem Tem muito dinheiro em ostentação Que a farra agora vai começar Vou convidar as gatas para a cor de sal Vou beber, gastar dinheiro e não importa não Hoje a noite é nossa e vamos sair Pegar muita mulher E curtir novinha É o bonde do juzel Que tá passando aqui Tem novinha safadinha Vem dar beijo e vem curtir Nós temos muito dinheiro Muito carro pra sair Vem dar beijo e vem curtir E é ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda É ostentação que a gente gosta É ostentação que tá na moda Esse negócio de ostentação Tá tendo o que falar em paridão Eu sou o patrão de luxo Eu gosto do verão porque tem a cor do ouro Novinha Vou te dar a palmada de duzentos Neguinho Me diz quem foi que fez essa zoeira Ricardo Moura, Rafael, Lago e Solzeira E o paredão As meninas não se cansam de dançar Já tão chafadas Toma a palmada no particular Toma, pa, 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 pa Toma a palmada no particular Palma do búrgula Palma da do particular Palma da do particular Anovia, as minhas nefitas estão todas lá Derretendo nesse calor Lembra da luxúria Quem diz quem foi que fez essa zoeira Ricardo, Moura, Rafael, Lavin, Solzeira E o paredão, as minhas não se cansam de dançar Já tão chapada, com uma palmada no particular Palma da do búrgula Pap, 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 tomar uma palmada no particular Papá, papá, palmada, eu vou mudar Tomar a palmada no páscoa Ponte da palmada de duzentos Ei Gui, ô! Vamos pra luxuri, ô! Olha o mais novo movimento do Brasil Olha o Pixane aí, Bahia Eu quando eu nasci, mamãe, passou mel em mim, velho É por isso que eu sou doce, papai Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel Prepara o joguinho, minha galera Vamo lá! Eita, manhã, pode se jogar que o Pixane tá na área, velho Todo mundo no joguinho Prepara o movimento agora Vamo lá! Eu acho que o papai me fez dentro de um canavial Por isso nasce doce e suculento Que legal sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia o sabor açucarado E com a chiclete tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco, vamo simbora! Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, olha a sala, na pia, na pia, vem, né, vem! Quem prova não esquece que é de novo, fica afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Pra ficar bonito, nozinha pra cima Eu acho que papai me fez dentro de um canabial Por isso nasce doce Sempre no look, cabelo arrumado Já corre minha beia, o sabor açucarado Igual chiclete, tô sempre em uma boca Tô sendo degustado e a galera fica louca A noite quando chega eu fico assim Tem sempre mais de cinco dando um em cima de mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora fiquei doce, a mulherada tá aqui Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Que prova não esquece, quer de novo ficar fina Você quer ficar fininha? A minha tá doida aqui, ó É porque mamãe passou mel em mim Passaram mel, passaram mel em mim 9182-9109 de Oliveira Não guardo nem segredo Vou guardar dinheiro É da via Eu quero um uísque, muita mulher e chandor Quero barra, mas as regas vem me é boa E eu tenho tudo que o dinheiro pode dar Ferrari da garagem, o chão pré pra mim buscar Eu sou o cara que palestra o barrilhão E onde eu chego, as roupinhas vão no chão É desse jeito, é assim, é assim que tá Mulherada tá sobrada, não vê? E dinheiro pra gastar GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês As pente o banho, eu gasto tudo em inglês GD Lajão, eu gasto tudo em inglês GD Lajão, eu gasto tudo em inglês Faz GSSG A minha vida é de patrão Não sou do CCA Mas com meu inglês eu posso conquistar você, bebê Eu sou o patrão de luxo Eu quero um uísque, muita mulher e chandor Quero barra, mas as regas vem me é boa Eu tenho tudo que o dinheiro pode dar Ferrari da garagem, o chão pré pra mim buscar Eu sou o cara que palestra o barrilhão E onde eu chego, as roupinhas vão no chão É desse jeito, é assim, é assim que tá Mulherada tá sobrada, não vê? E dinheiro pra gastar Oi filha, fala! GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês As pente o banho, eu gasto tudo em inglês Gê preste o banho, chila, tô falando a tela é bom Pois essa é ser a minha vida de patrão GD Lajão, eu tenho dinheiro em francês As pente o banho, eu gasto tudo em inglês Gê preste o banho, chila, tô falando a tela é bom Pois essa é ser a minha vida de patrão Pesquichando de cabarela, chiquinho Vai começar a luxúria Alô, Urema Chegou o céu, matrocinador, é guia Vai começar a luxúria Musica nova CD ao vivo, gravando tudo novo É senhor, não deve se preparar A pente tem um lance em comum Amor, não pra rir Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral, hein? A parede que hoje tem Mas que hoje tem também E todo mundo diz Que você só quer o quê? Eu pego academia, eu pego seu salão Eu pego academia, eu pego seu salão Tenho um dinheiro, sai do chão Eu pego seu salão Olha, chegou o seu patrocinador Oh, 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 oh Eu gosto do cheiro do seu pescoço, você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera Epa, Paris, que hoje tem em Hollywood, tem também Eu disse, tem, tem, tem E todo mundo diz, eu sei só que é meu dinheiro Eu tenho muito pra comprar Eu pago a academia, eu banco o seu salão Tenho dinheiro pra comprar Agora chegou o seu patrocinador Patrocinador chegou, não vim? Margar chegou o seu patrocinador Margar chegou o seu patrocinador Margar chegou o seu patrocinador Vai começar o chulho Galera massa, hein? Galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração Pulsa a pancada, negão Copenharam meu refrão Quero imitar o meu jeito Tem jeito não, você não sabe de meu fim Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Copenharam meu refrão Quero imitar meu jeito Tem jeito não, você não sabe de meu fim Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui O final sem assunto é Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Olha ele aí Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Você vacilou Você vacinou Você vacinou Você vacinou Olha o grito da laje É o quarto, não é? Olha o grito da laje É o quarto, não é? Olha o grito da laje É o quarto, não é? Olha o grito da laje É o quarto, não é? Vai rodar, vai rodar, vai rodar Vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar bonito Dá pressão Confiaram meu refrão Querem me dar o meu jeito Tem jeito não, você não sabe de onde eu vim Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Confiaram meu refrão Querem me dar o meu jeito Tem jeito não, você não sabe de onde eu vim Não passou pelo que eu passei pra chegar até aqui Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Pega ele, pega ladrão, pega ladrão, olha lá Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão Você vacilou, você vacilou Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Olha o grito da laje É o quarto ou não é? Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Bonito Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Bonito Ele vai rodar, vai rodar, vai rodar, ele vai rodar Bonito Ele tá rodando na roda do caminhão Ele vai rodar, ele vai rodar, ele vai rodar, vai rodar Bonito Aê ladrão, essa plegada ninguém copia É quarto de plegada do polvão, nenhão Prepara, olha a pancada Ela forçou um ragabanga, mostrou um tanjigado Uma dança mexicana Ela brincou de ciranda, ensalada de fruta, pica e esconde O que eu quero é ela Ela forçou um ragabanga, mostrou um tanjigado Uma dança mexicana Ela brincou de ciranda, ensalada de fruta, pica e esconde O que eu quero é ela Brincade, pega, 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 pega Pega, oh pega, oh pega, oh pega, oh pega, oh pega Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Comece a rebolar, rebolar, rebolar Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Comece a rebolar, rebolar, rebolar Olha como é se rebolar, 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 rebolar Brincade, pega, pega, oh pega, oh pega, oh pega, oh pega Mas o que eu quero é... Brincade, pega, pega, oh pega, oh pega Olha como é se rebolar, 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 rebolar Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Mas o que eu quero é... Brincade, pega, pega, oh pega, oh pega Pega, 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 oh pega, oh pega Pega, oh pega, oh pega, oh pega, oh pega Mas o que eu quero é... Brincade, pega, pega, oh pega, oh pega Pega, 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 oh pega Pega, 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 pega Obrigado, pega, pega Pega, 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 pega Ae, bichão! Vou fazer o que é sucesso Põe a madeirada, viu, mamãe? Sai da frente! Quatro de empregada Não prometi nada Naquela noite passada E agora vem você dizendo que tá apaixonada Não prometi nada Naquela noite passada Agora vem você dizendo que tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou 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 Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau Ei, tchau, ei, tchau, ei, tchau, ei, tchau Pegou o madeiro, tchau Ei, tchau, ei, tchau, ei, tchau Pegou o madeiro, tchau Olha a madeirada, linda Não prometi nada, aquela noite passada E agora vem você dizendo que tá apaixonada Não prometi nada, aquela noite passada Agora vem você dizendo que tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, ei, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, vem a fila, vem a fila, vem a fila Ei tchau, ei tchau, ei tchau, ei tchau Pegou madeiro, tchau Ei tchau, ei tchau, ei tchau Pegou madeiro, tchau Tchau mamãe, tchau de mão fechada viu Madeira nela Arriba É o seguinte minha galera, todo mundo aí baixa, afim de namorar, afim de beijar Então vem assim comigo, as gatinhas tudo preparada É só os caras agora chegar, chega junto meu irmão Repertório novo do Angéria É o que macho? É o que macho? É o que macho? Repertório usa Repertório Bom O Failé E é Rogarinho fazendo um som Fazendo som É o Danilson fazendo som Fazendo som Fazerinha fazendo som, fazendo som É o Max fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar E vem com o Rogerinho, não tem hora pra acabar Polícia, faz o corpo, dança e dança, tá certo de dançar Alegria da noite é fazer você dançar, dançar Sketch me, sketch me E é o Rogerinho fazendo som, fazendo som Tô com o Danilson fazendo som, fazendo som E o load CD soltando som, soltando som É o Rogerinho fazendo som, fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar E vem com o Rogerinho, não tem hora pra acabar Polícia, solte o corpo, dança e dança, até se dançar Alegria da noite é fazer você, você dançar Sou o sketch me, o que é sketch me Jogar pra cima Apertando o novo Meu parceiro Max Lowe de Cedese J.M. Cedese Bugi do Cafacoa, Lagoa no Estourado Vai, velho Jogar pra cima O mestre Dulcão Pininibombom, pirinibombom Chega pra roçar É da Robinho Sai, botão Tril da Rua, Anaí de novo O sistema pronto é do povo Esta galé Ninguém cita, ninguém tolê Arrocha bem gostoso Chama essa menina Bota pra mexer aí Mexe bem gostoso Cantando desse jeito assim Cantando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom Gastando essa galé Piriripompom, piriripompom Sorrindo que é gostoso Piriripompom, piriripompom E essa é da pegar Piriripompom, piriripompom Desse jeito não vai gritar Arrocha bem gostoso Chama essa menina Bota pra mexer aí Mexe bem gostoso Cantando desse jeito assim Dançando desse jeito assim Piriripompom, piriripompom A cobrinha manio A cobrinha manio A cobrinha manio A cobrinha manio Pra mexer aí Piriripompom, piriripompom Chama essa menina Piriripompom, piriripompom Tril da Rua, Anaí de novo Aqui o sistema é do povo Entreu da ruana aí de novo Sistema pronto é do povo Arrastando essa galera E que cidade que tolera Arrocha bem gostoso Chama essa menina Bota pra mexer Mexe bem gostoso Cadê? Pensando desse jeito assim Pensando desse jeito Arrastando essa galera E que cidade que tolera Esse é pra pegar Desse jeito não vai gritar Arrocha bem gostoso Chama essa menina Bota pra mexer aí Mexe bem gostoso Mamãe mexe Cantando desse jeito assim Dançando desse jeito Arrastando o povo todo Mas o swing é gostoso Essa é pra pegar Essa é pra pegar Desse jeito não ropa Arrastando o povo todo Mas o swing é gostoso Essa é pra pegar Desse jeito não ropa Da rua Aqui o sistema é bruto Bota bruto disso, Leonardo Alves Cortão do Arrocha Cortão do Arrocha Que Ronete é um mil e cem Que é vazado Tem mais gente Reggae E também acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora E fiz ela delirar É no camarote ela dança No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba Não é curte, negue No camarote ela mexe No camarote ela samba Gosta de reggae De funk, é da curte, samba Gosta de grana Vivi de fama Gosta de reggae De funk, é da curte, samba Gosta de grana É, vivi de fama Gosta de reggae De funk, é da curte Ouvir a Vick Dren Ouvir que tem, meu bem Eu tô de camarão, bolsa, aquário Contra o tag, o tag Ouvir a Vick Dren Ouvir que tem, meu bem E aí, Felipe Como é que é, negão? Eu contando os plaquete Dentro de um cito Ou nós convida Porque sabe que é lazer Que transporte nós já vem De Ronete ou Deus E sem Cavazá Que tem banho de RR E tem também Acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile Funk, fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei a conta pra bar E fiz ela delirar Ô, no camarote Ela dança pra mim No camarote Ela mexe Gosta de funk Aquele de arrocha Ainda curte o reggae No camarote Ela dança na mim No camarote Ela samba Gosta de reggae De arrocha Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae Ainda curte o samba Sem novinha Vem que tem Ô, vem que tem, meu bem Eu tô de camaro No bolso aquário Com tanta notagem Sem novinha Vem que tem Ô, vem que tem, meu bem Eu tô de camaro No bolso aquário Com tanta notagem É o Moarama É o Moarama É o Moarama Sucesso Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que a novinha quer Que eu de samba Que não pôs Sucesso Os poderosos Ou mesmo se fosse Feio Me chamaria Ao de gostoso Sai do chão Pô, 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 pô Onde promocional Poder no cifrão No avião É muita luxúria É Vou faz respirar dinheiro Você é pra céu anormal Bota na chave do bão Lá do banco central Vem que o tanto Tá na boca da galera O cara que lhe você Só as lábita garagem Meu jardim é de luz Suíte hidromassagem Muita bebida em estoque Quero fariar com essa galera do Baraná E a galera vem assim Canta comigo Canta comigo Que não pô, 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 pô Poderoso Pô, 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 pô Poderoso O que a novinha quer Canta comigo Sobra aqui no mar, na terra E aí, navião? É Hoje a noite é nossa Vai continuar a ostentação Vai continuar a luxurião E aí, navião? Vou deixar com vocês Canta aí, galera Votar na chave do banco Lá no banco central Dez mil metros, colher, dois Votar na chave do banco É o Cristiano, é o livro, então não vi É O portado, quilo e motinho Sonras da vida é garajada Meu jardim é de luxo Votar na chave do banco Muita bebida é história Votar na chave do banco É todo dia E a chave do palé de Deus Sai do céu Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso O que é novinha, cara É o que sobra aqui É o que sobra aqui Pô, 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 poderoso Pô, 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 poderoso É muita luxúria Quando o calor chega eu só preciso do meu leque de dólar A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Sucesso novinho Olha ela chegando De roupa e a colada vai fazer o zum 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 Tá coberta na grife Ela não é do tipo que ficar com qualquer outro Então não se apaixona Ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se entender Ela é do crime Então se vacine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado moleque se todo derrapa Essa é safada Os pés é cabeça Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado moleque se todo derrapa Essa é safada Essa é safada Os pés é cabeça Sucesso! Portal do arroz O coração dela não é de vida louca Mas sim de bandida É muito loucura É culpa de Ricardo e Rafael Moura Olha ela chegando E roupa e a colada vai fazer o zum 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 Tá coberta na grife Ela não é do tipo que ficar com qualquer um Então não se apaixona Ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se entender Ela é do crime Então se fascine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Joga pra cima, moço! Ela desce, ela sabe do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado moleque se todo derrapa Essa é safada Os pés é cabeça Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado moleque se todo derrapa Essa é safada Os pés é cabeça Su, 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 sucesso! Vai começar a luxúria! É felicidade, filha! Tá aqui no meu morso! Porque cada frena é um balote Olha que as paredes balançam, as paredes balançam, mas não canem mais Mas não cai Na vida no par vai dar muito trabalho, pode balançar e não vai no caio E que eu não caio E que eu não caio Na vida no par vai dar muito trabalho, pode balançar e não vai no caio E que eu não caio Empurra, empurra, empurra E o povo cai na dança O povo cai na dança Pra me derrubar vai dar muito trabalho podia balançar Empurra, empurra, empurra que para ele E o povo cai na dança Empurra, empurra, empurra que a parada é dura Empurra, empurra, empurra que a parada é dura E o povo cai na dança Empurra, empurra, empurra que a parada é dura Todo mundo vem! Pra me derrubar vai dar muito trabalho Pra gente com a nossa raiva, pra gente com a minha raiva Eu não caio na dança Eu não tenho meia raiva, pra gente com a minha raiva Eu não caio na dança Que que é isso, hein? Novinho? Luxúria É outra luxúria! Portão do Arrocha Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 Vai começar luxúria Manda, solta a batida Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Abre, fecha, trava, estica Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Prendim, tu tem o dom Que ninguém duvida Tu paga as minas quica 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 Prendim, tu paga as minas quica 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 Vai começar luxúria Manda, solta a batida Ela abre, ela fecha Ela trava, ela estica Abre, fecha Trava, estica Ela abre, ela fecha, ela trava, ela chega Precinta tem o dom Precinta tem o dom E ninguém duvida Já paga uma vez e vai patrocinar de novo Tu paga, ela quica 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 de novo Tu paga, esmina quica Tu paga, esmina quica Quica, quica Tu paga, esmina quica Se quiser nos encontrar, vire sempre direita A conta é de Ricardo e Rafael Moura Eles que estão me ensinando até assim Eu adoro pagar pra ver Pra você entender meu coração E você nem sequer olha pra mim Me beija passar batido, não me dá moral Me tenta pra bater o limpo Sentir o seu astral, seu amor Seu amor Seu amor Seu amor O tempo inteiro desejo seu corpo estruturado Confesso que eu sinto meu medo, não me estou apaixonado Que calor Que calor é esse? Que calor Que calor Que você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Abre Quebra aí Quebra aí Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar ter libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor, seu amor, seu amor O tempo inteiro deseja seu corpo escovo segurado Confesso que eu sinto meu bem, eu não lido, estou apaixonado Que calor, que calor, que calor, que calor E você fica parada aí, quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra aí, negona, quebra aí, negona Quebra aí, negona, quebra o gelo amor Quebra aí, quebra aí, negona Quebra aí, quebra, quebra, quebra aí E esse é o lima do quarto, hein E as faredes se balançam A tu te empregada, quebra o gelo amor Quem manda é nóis, vai vendo que é tudo nosso Filho! Filhos do Vale! Quem manda é nóis, quem bebe é nóis Quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nóis é padrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis Quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deres Filhos do baile Filhos do baile Só os moro, eu vou mostrar isso Hoje eu vou sair com a moçada pra tomar uma gelada Hoje eu dançar, bebê, Guadalá, cair na farra O comando é tudo nosso, aqui tem muito dinheiro Traz champanhe pra estourar, eu que sou rapariguero A minha mãe me teve dentro de uma balada Esse é o filho da barra, esse é o filho da barra A locação me escolhe aqui, a bandeira do cartão E traz o whisky e chamar para os irmãos Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deres Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deres Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é padrão, é tudo nosso e nada deres Minha vida foi toda cerveja Recebo bombardeio de euro Vou viver que eu já tô vivendo Hoje eu vou sair com a moçada Pra tomar uma gelada Hoje dessa bebê roubada Lá caí na parra, o comando é todo nosso Aqui tem muito dinheiro Dá champanhe pra estourar Eu sou filho da farra A minha mãe me teve medo de uma balada Esse é filho da farra Esse é filho da farra Alô, garçom, escolha aqui A bandeira do cartão E traz um whisky e chamai para os irmão Quem manda é nóis, quem bebe é nóis Quem curte é nóis, vem luxa é nóis Nóis é padrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis Quem curte é nóis, vem luxa é nóis Nóis é padrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis E quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nóis é padrão, é tudo nosso e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão, é tudo nós e nada deles Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão Quem manda é nóis, quem bebe é nóis, quem curte é nóis, quem luxa é nóis Nós é patrão, é tudo nós e nada deles É tudo de nós, é tudo de coisa, é tudo de voz É tudo nosso e nada deles Vai vendo, Ricardo, bora Filhos do baile, Ricardo Filhos do baile E o telefone do sucesso é 7191294544 De Oliveira Produções Posto uma foto em tempo real Já senta curtidas é coisa comum Os comentários do mundo do teta Mas essa daí não é pra qualquer um Veja tirado, papo vermelho Vestido colado, sandália belíssima Aqui o hashtag, aqui a legenda Se eu minuto o trabalho de curtidas As invejosa e como um lado Sonhando um dia ser igual a ela Para aprender história que é no Instagram dela Tenta evitar, tenta confiar Mas ninguém consegue tirar foto igual E tu é melhor aceitar que tu é menos A copia nunca vai ser original O do Instagram é a top O geral tá combinando As fotos são tipo fãs Os homens ficam babados O chanando, o corpo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada Ela é do Instagram Eu sou o patrão de luxo Essa galera tem muito acesso É lembrada Eu posto uma foto em tempo real Você senta curtidas É coisa comum Meus comentários Todo mundo tenta Mas essa daí não é pra qualquer um Manja de lado Ado vermelho Vestido colado Sandália belíssima Pra que hashtag Pra que legenda Sem nenhum minuto Trazado e curtidas As invejosas ficam puladas Sonhando um dia sem igual a ela Pra vender Estão toqueando o Instagram dela Tenta inventar, tenta confiar Mas ninguém consegue tirar foto igual E tu é melhor aceitar que tu é menos A copia nunca vai ser original O do Instagram é top Em geral tá comentando As fotos são tipo fake Os homens ficam babando O chileiro lindo O corpo perfeito Todo mundo vira fã Por isso que ela é chamada Ela é do Instagram Ela é chamada Ela é chamada Ela é do Instagram Eu sou o patrão do Guilherme Não há paixão No piano Meu maestro Ricardo Se ver o trio elétrico Ela segue logo atrás Se devolver a samba Até no caminhão de gás Não tá na internet Nem na televisão Deve tá no pagode Ralando a tchaca no chão Teve tá no pagode Ralando a tchaca no chão 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 Se vê o rio elétrico, ela segue logo atrás Se der bobeira, samba até no caminhão de gás Conta na internet e na televisão É pitar no pagode, ralar sua tchaca no chão É pitar no pagode, ralar sua tchaca no chão É pitar no pagode, ralar sua tchaca no chão Se vê o rio elétrico, ela segue logo atrás Se der bobeira, samba até no caminhão de gás Conta na internet e na televisão É pitar no pagode, ralar sua tchaca no chão É pitar no pagode, ralar sua tchaca no chão Vai! Vai! Vai no chão, ralar sua tchaca no chão Ralar sua tchaca no chão Tu-tu-tu-tu-tu vai! Ralar sua tchaca no chão Check todo o chão, check todo o chão, mamãe Todo mundo vem Acesse www.pandaquartodeempregada.com.br E quem gostou grita aí? Você pediu, eu vou te dar, mamãe Olha o quarto de empregada aí, hein Eu sei que você quer, olha eu vou te dar Eu sei que você quer e você vai se apaixonar Eu sei que você quer, olha eu vou te dar Eu sei que você quer e você vai se apaixonar Na um, na dois, todo mundo vai Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí Toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, receba aí Olha o quarto aí, gente Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba, receba, vai Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Fica comigo aqui, meu povo Deixa eu te dar carinho, mãe Eu quero te dar amor Eu só quero que você não me abandone Porque eu te quero, porque eu te amo Eu sei que você quer, olha eu vou te dar Eu sei que você quer e você vai se apaixonar Na um, na dois, tira a pé do chão e vai Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí Eu disse toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí no quarto, no quarto de empregada Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, você pediu, eu vou te dar, mãe Receba com muito carinho, hein Ô deixa eu te dar carinho, mãe Eu quero te dar amor Eu só quero que você não me abandone Porque eu te quero, porque eu te amo Eu sei que você quer, olha eu vou te dar Eu sei que você quer e você vai se apaixonar Na um, na dois, todo mundo vai Receba aí, receba, receba aí, receba Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, ô receba aí, mãe Ô toma, só vale se aceitar, viu Receba aí, receba aí Olha o quarto de empregada Ô toma, ô toma, ô toma, mãe Receba aí, receba aí, receba aí Ô toma, ô toma, joga pra cima Aceite com muito carinho, hein Mas receba de verdade, viu Quarto de empregada, hein Olha o swing do Ricardo e mais o Rafael Aí, gente Ô toma, ô toma, ô toma, eu sou Quarto de empregada Sucesso! Ela tá louca, tá doidinha, tá ensanecida É muita luxúria É muita luxúria E ela tem direito de curtir E ela tem direito de dançar Quando chega na balada Fica oriçada Começa a dançar Sofreu da mão daquele homem Ele não te deu valor Agora está perdida Jogou fora a vida Por um sucesso versículo Saiu da sofrência Tá curtindo a vida Ela não é boba Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Tá ficando louca Saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Tá ficando louca Comendo uma com as amigas Ela tá ficando louca Fica oriçada Tá ficando louca Olha, saindo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca Ela tá ficando louca Eita, daradinha Esqueça tudo, filha É muita luxúria Ela tem direito de curtir E ela tem direito de dançar Quando chega na balada Fica oriçada Fica oriçada Começa a dançar Sofreu na mão daquele homem Ele não te deu valor Agora está arrependida Jogou fora a vida Por um salso amor Sofreu na mão daquele homem Vem, 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 vem Ele não te deu valor E agora está arrependida Jogou fora a vida Sai dessa deprê, filha Vem, 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 vem Saiu da sofrência Tá curtindo a vida Ela não é boba Já indo com as amigas Ela tá ficando louca Tá ficando louca, tá, tá ficando louca Já indo com as amigas, ela tá ficando louca Já indo com as amigas, ela bebe noite e dia Eu disse, tá ficando louca, tá, tá ficando louca Já indo com as amigas, ela tá ficando louca Tá ficando louca, tá, tá ficando louca Comendo água com as amigas, ela tá ficando louca Outra louquinha, eita danadinha Sucesso! Vai começar a luxúria! Outra fatos do argumento Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Eu vou te mostrar o sucesso! É isso, Ricardo Moura! É muita luxúria! Quer prazer? Adianta, me dota, filha! Eu sou pura estendação, ouro 24, guilates Dentro do meu quarto tem uma nova, que é a voz aqui A piscina do meu dublão está cheia de água do mar Vai bem vinte e quatro horas, sem vindo, será que hoje vai? Em vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo que o papai tem É vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Sucesso! Sucesso! É foda que tá de Rafael Moura! Vai começar a luxúria! Sucesso! Eu sou pura estendação, ouro 24, guilates Dentro do meu quarto tem uma nova, que é a voz aqui A piscina do meu dublão está cheia de água do mar Vai bem vinte e quatro horas, sem vindo, será que? Em vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Em vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou avaliar de Xadó O seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Filha! Sucesso! É foda a luxúria! Ricardo Moura, solta o beat nessa porra Quero ver descer rabão, 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 rabão no chão É o seguinte, pode mandar uns convites Pra essas minas bem safadas que veio dançar na mente Você que não para 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 Você que não para, Lobinha Ricardo Moura, solto, mentira pra porra Quero ver desse rabão, 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 rabão no chão E é o seguinte, pode mandar um seu vídeo Pra essas minas bem safadas que vem o deserto O CETE NÃO PARA 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 Quer ficar milionário, filho? Escute esse soninho Porque ele vai entrar na sua mente Eu vou dar luxurião O solo do milionário O CETE NÃO PARA O CETE NÃO PARA O CETE NÃO PARA Andar de boa na minha SW4 Mais coisa de jovem É curtir de motão Tomar cerveja Red Bull E acordar doidão Mas eu sou Bem diferente dos outros Sou um putão malandro Eu só fico em tempos Eu só fico em tchau Eu só fico em tchau Devia ser um cara sincero e tal Devia ser educado e bem profissional Devia ser um engenheiro aplicado Tanta de boa na minha SW4 Faz coisa de jovem, é curtir de botão Bebe ser feijabilidade e a copa doidão Faz eu somente a rede dos outros Sou um putão balando, quente e nervoso Sou, sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico Sou raparigueiro, sei Sou um putão vaidoso Eu pego a mulherada, só fico e tchau Só fico e tchau, só fico e tchau Só fico e tchau Pego a mulherada, só fico e tchau Eu só fico e tchau Pego a mulherada, só fico e tchau E o contato é 71982 9109175 9134 0245 Vamos no chave, ó Eu só fico e tchau Só fico e tchau Só fico e tchau Eu pego a mulherada, só fico e tchau Eu bego a mulherada, só fico e tchau Só fico e tchau Só fico e tchau Pego a mulherada, só fico e tchau Pego a mulherada, vou pegar o apê E a chinela É o carinheiro, eu sou Diz pra mim, bebê, o que vai fazer Eu te dou igual coelho, nas horas de prazer Diz pra mim, bebê, o que vai fazer Eu te dou igual coelho, nas horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, nas horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho, nas horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer Ai, maninha, que delícia Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho Agora vem pra ver Ai, neguinho, que delícia Vem devagar Aliás, pode vir quente que eu estou servendo Meu Deus pra mim, bebê O que vai fazer? Eu te dou igual coelho Agora é hora de prazer Diz pra mim, bebê O que vai fazer? Eu te dou igual coelho Agora é hora de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Te dou igual coelho Agora é hora de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho Agora é hora de prazer Só prazer, só prazer Só prazer, só prazer Olha as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer Eu te dou igual coelho Rua da hora de prazer Eu te dou igual coelho Olha as horas de prazer Só prazer, só prazer, só prazer, só prazer Pode ver, neguinha Que com você não vou gastar, eu vou investir Em poucas vezes é dia, em poucas vezes é dia É muito a cultura! Tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pã Nova moda! Isso é quarto de empregada, filha Aqui as paredes se balançam, hein? Portal do Arrocha Eu vou fazer uma mistura gostosa Todo mundo vai ter que fazer Tchugudu tá liberado Dança eu, dança você Vou fazer uma mistura gostosa Todo mundo vai ter que fazer Tchugudu tá liberado Dança eu, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, é assim mesmo Vai, vai, é assim, mãe Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Vai! E essa dança é de um cara Que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola Trazendo tchugudu pra você E essa dança é de um cara Que na dança manda ver Sou eu, Felipe, do corpo de bola Trazendo tchugudu pra vo... Tchugudu, tchugudu, pá Vai! Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pã Tchugudu, papá, tchugudu, tchugudu, pá Essa dança é de um cara que na dança, manda ver Sou eu Felipe do corpo de mola trazendo chucudu pra vocês Que na dança, manda ver Sou eu Felipe do corpo de mola fazendo chucudu pra vocês Vai! Eu disse chucudu, papá, chucudu, chucudu, pã Chucudu, papá, é isso aí filha Chucudu, papá, chucudu, chucudu, pã É assim que eu quero que faça mesmo Vai, vai Chucudu, papá, chucudu, 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 pã Chucudu, pã É assim, é assim, é assim, vai, vai Chucudu, papá, chucudu, 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 pã Vai! É o chucudu, pã, pã, pã Vem, 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 vem Chucudu, chucudu, pã Chucudu, papá, mãe E perto da minha Ferrari o seu Camaro é fichinha As mulheres querem suas, agora estão na minha Todas as praias do Nordeste e você no frio do Sul E além da Lamborghini tem um aquajero Tem uma Maroc e um jet ski Uma Harley, uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York e além da cobertura Uma fazenda em Goiás, eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado, se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô me arrumado, se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Quarto de empregada Quarto de empregada Quarto de empregada Vou perto da minha Ferrari O seu Camaro é fichinha As mulheres que eram suas, agora estão na minha Tô nas praias do Nordeste e você no frio do Sul E além da Lamborghini tem um aquajero fuu Tem um Amaroque, um jet ski Uma Harley, uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Goiás, eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado, se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô bem arrumado, se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Isso é quarto de empregada Aqui as paredes se balançam, mãe Top da galáxia Patrão que é patrão tem que fazer igual a Rafael Moura e Ricardo Moura Rapaz Chegou o top da galáxia Pra ostentar tem que ter tinta na mão Usa chandom, uísque e hotel do bom Com banheira de hidromassagem pra depois da dor Mulher gosta de luxar e catê tudo de bom Desde os tempos de Adão que Eva queria ter poder Mas os tempos de hoje dá pra gente perceber Foi que se for liso ficar pra segunda pisção Mulher gosta de luxar Com o P.H.N. de patrão Vou sair de raia, busa, R.U. Tô na parada Pega a garrafa de blu Que hoje eu tô na balada Vou sair de Quasier, Poste, Lamborghini, Satorada Vou te dar muito prazer Só não vale ficar apaixonada Vou sair de raia, busa, R.U. Tô na parada Pega a garrafa de blu Aqui hoje eu tô na balada Vou sair de Quasier, Poste, Satorada Vou te dar muito Só não vale se apaixonar, viu mulher? Não entre em pânico Se você é do mundo, eu sou do universo Vem comigo minha predileta Top da galáxia Top da galáxia Pra ostentar tem que ter tinta na mão Toma Chandon Usa, R.U. Tô na parada Pega a garrafa de blu Que hoje eu tô na balada Não, a culpa é de Ricardo Moura e a Belvor Você é tarada, você quer dar um passeio na minha nave Neguinha, vai! Eu vou sair de raia, busa, R.U. Tô na parada Pega a garrafa de blu Aqui hoje eu tô na balada Vou sair de Quasier, Poste, Lamborghini, Satorada Vou te dar muito prazer Só não vale ficar apaixonada Tudo que cê vai precisar quando o universo acabar É de um copo de uísque, uma cama quentinha Com a predileta gostosa Top da galáxia Eu tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Vou namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Aqui as paredes se pareçam Decona Corpo de empregada Enquanto você fica com a história de romântico Ele tá na balada aceitando mais um ano Enquanto você chora Ele tá se divertindo Você se acabando E ele tava sorrindo O negócio é beber O que é mais é difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber O que é mais é difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não Na balada aceitando mais um ano E quando você chora Ele tá se divertindo Você se acabando E ele tava sorrindo O negócio é beber O que é mais é difícil? Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber O negócio é comer água Será que ninguém vê que ninguém Yeah, yeah No mundo vai Tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Tô namorando não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Bebado, travado e geral pregando Hoje eu tô comendo Hoje eu tô comendo água Eu só fico em tchau Aqui a parede se balança, negona Te falei, não acreditou Tô na tela Era presente toda hora Na maior invocação Com a galera da área Não falava mais não Até que o dia se ligou Maior decepção Quando pegou seu amor Se esfregando com o negão Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de novo Toma cor, toma cor Depois de tanto esforço Toma cor, toma cor E vacilar, tomar de novo Acerrou na pedia Você obedecia Vigia ser boa moça Tinha tudo que queria A galera tentou te avisar Você é cego, você é cego pelo amor E co, pega e co, pega a capa do Batman E sai voando Voando, 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 voando Era presente toda hora Na maior empolgação Com a galera da área Não falava mais não Até que o dia se ligou Maior decepção Quando pegou seu amor Se entregando o pônegal Depois de tanto esforço De vacilar, tomar de novo Olha depois de tanto esforço De vacilar, tomar de novo A servona pedi a você, eu me desci E ela fingia ser boa moça Tinha tudo que queria A galera que tu te avisa Você é cego pelo amor Tu não queria escutar Depois de tanto esforço Toma a cor, toma a cor Se vacilar, tomar de novo Toma a cor, toma a cor Olha depois de tanto esforço Toma a cor, toma a cor Se vacilar, tomar de novo Tu toma, toma, toma Depois de tanto esforço Toma a cor, toma a cor Se vacilar, tomar de novo Toma a cor, toma a cor Depois de tanto esforço Toma a cor, toma a cor Eeeh Tudo que não vai Não vai se dar quebrar Hum, caçou E aí filha Mas que menina danada Quer embrasar a noite toda A novinha pega o copo Enche o copo até a boca Ela fica assanhada Ela fica muito luta Jackson do Grau Toma, tudo que quer, 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 quer Toma, muda, tudo que quer, 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 quer Para cima fortaleza de barra A Lovia pega o copo, eixo o copo até a boca Ela fica assenhada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma Vai Fortaleza, que, 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 que Toda, toma, toda, toma, toda, toma, 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 toma Vai, toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toda E olha embaixo, joga embaixo aí No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de barra grande No São João, ela vai pra distante Quer fazer maquia na praia de barra A Lovia pega o copo, eixo o copo até a boca Ela fica assenhada, ela fica muito louca Toma, toda, toma, toda, Toma, toda, Toma, 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 toma Vem com oなんinho filha, vai Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, muda, toma, muda, toma, muda, toma, muda É o VIVI Fortaleza, vai começar a luxura Essa é pra tocar no paredão, hein A novinha pega o copo, enche o copo até a boca Ela fica assinhada, ela fica muito boa Toma, muda, 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 toma, O rei dos paredões Vai começar a luxura A culpa é de Ricardo e Rafael Bora Eu disse tome lá para Tome lá para Vem novinha, vem danada Vem sentir minha pegada Tome lá para Tome lá para Vem novinha, vem danada Vem sentir minha pegada E essa é a nossa neguinha Música nova Vem sentir minha lavada Vem filha Vem tira um pouco neguinha Eu disse pra você que eu sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu setor na mão Eu chego na boate chamando atenção Fala assim quem sabe se dá na pegada do padrão O alante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocas vão descendo até o chão Eu disse tome lá para Acerto o meu de cantor na mente Vem novinha, vem danada Vem sentir minha pegada Tome naارa, Tome naar, Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada. Eu disse tome napara. Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada. Tome naar, Tome naar, Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada. Eu disse pra você que eu sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu santo na mão Eu chego na boate chamando atenção Fala se quem sabe se dá na pegada do padrão Alante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas ficam loucas, vão descendo até o chão Tome na barra, tome na barra Você novinha feita nada, vem sentir minha pegada Tome na barra, tome na barra Você novinha feita nada, vem sentir minha pegada Tome na barra, tome na barra, tome na barra Você novinha, tome na barra, tome na barra Você novinha feita nada, vem sentir minha pegada CDB Masterclass E eu senti minha pegada, mequinha Muita extensão Hoje eu tô vivendo assim, não me preocupo mais Amar, eu amei, agora não amo mais Pegue essa visão que eu vou te falar Ninguém manda em ninguém, vai se fuder pra lá Ninguém manda em ninguém, deixa de ser idiota Você tem o que ela quer, ela tem o que tu gosta Ninguém fica enganado, ou tu quer ser tua proposta Essa nova geração é tudo, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, troca, troca Troca! Santo LG Hoje eu tô vivendo assim, não me preocupo mais Amar, eu amei, agora não amo mais Pegue essa visão que eu vou te falar Ninguém manda e ninguém vai se fuder pra lá Ninguém manda e ninguém deixa de ser idiota Você tem o que ela quer, ela tem o que tu gosta Ninguém fica enganado, é tu que aceitou a proposta Essa nova geração é tudo, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, ciumenta, troca Complicada, troca, na base da troca Não deu certo, troca, troca, troca Vai começar a luxúria A felicidade de você é destaque no meu bolso Vem pro gordinho virar, vem, 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 vem Opa, se te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema Aqui o lema que é ostenta O boneiro no bolso traz as gatas pra brindar Opa, se te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema que é ostenta O boneiro no bolso chama as gatas pra brindar Ela é VIP, é barato Só as tops, só os malates Faz um bar de uísque gelo Essa gata tá para o baile inteiro Chama ela que ela vem Pode chamar as amigas também Faz um bar de uísque gelo Essa gata tá para o baile inteiro Eu chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde que hoje eu quero ostentar Chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde pra brindar Sucesso, neguinho Eu chamo o bonde pra brindar Eu chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde hoje eu quero ostentar Mas ostenta porque pode Eu faço te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema que é ostenta Com o bonde no bolso chama as gatas pra brindar Eu faço te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema Eu lembro que hoje eu quero ostentar Com o bonde no bolso chama as gatas pra brindar Vem, 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 vem Cara VIP, camarote, só as top, só os balote Traz um bar de uísque gelo Essa gata tá para o baile inteiro Chama ela que ela vem Pode chamar as amigas também Traz um bar de uísque gelo Essa gata tá para o baile inteiro Eu chamo o bonde pra brindar Chamo o bonde pra brindar Chama o bonde, hoje eu quero ostentar Chama o bonde inteiro, filha Eu quero ostentar Eu chamo o bonde pra brindar, neguinha Hoje eu quero ostentar Eu chamo o bonde pra brindar, pra brindar Eu chamo o bonde pra brindar, chamo o bonde e hoje eu quero ostentar Faz o velho e filha Chegou a luxura Chama o bonde pra brindar, que hoje eu quero ostentar Nota de ser pulado Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam Alô, sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Ontem sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão Vão voltar a se pegar Não diga não Não diga não Alô, eu sou eu Faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando sua nuca, sei arrepiando Ontem eu sonhei a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamo voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamo voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamo voltar a se pegar Não diga não Quarto de empregada Tá com saudade da pressão Vamo voltar a se pegar Não diga não Sei que se ama, eu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Isso é quarto de empregada E aqui as paredes se balançam E a culpa é de quem? Bota a mãozinha pra cima Sente a pressão Vou falar da em porto e grosso que te ganha Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega buguguu, buguu, 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 buguu que vai embora Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, 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 que vai embora Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, 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 que vai embora Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, 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 que vai embora Ah, bucubu, bucubu, você chega, você demora Passa a perna e vai embora Sou sem perceber Me deixando sem prazer Ae, me deixando sem fazer É bucu, 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 não demora E pega bucu, 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 vai embora É bucu, 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 não demora E pega bucu, 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 vai embora Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega vu-cuh-cuh-cuh-cuh-cuh e vai embora Você nunca me amou E só me quer pra aquela hora Me pega vu-cuh-cuh-cuh-cuh-cuh e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucu 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 vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucu 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 e vai embora No bucu bucu você chega, você demora Passa a perna e vai embora Somzinho perceber Me deixando sem prazer Vai ele me deixando sem prazer É bucu 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 Isso é pato de fregada Isso, oi, oi, oi É sucesso, hein Olha, irmão, não vou ver nem meu irmão E o início é comprida Mas um dia lindo, hoje a coisa vai ser boa Vem logo, Jaqueline Vamos ficar numa boa Mas calma, Jaqueline Você quer me complicar Corte as suas unhas, senão eu vou me mandar Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Corte as suas unhas, Jaqueline Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Se eu chego em casa, se sei que o babado vai ser de responsa Toda vez que a gente namora, parece que eu tava brigando com a onça Se eu chego em casa, se sei que o babado vai ser de responsa Toda vez que a gente namora, parece que eu tava brigando com a onça Vem, Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Vambora, Vambora Vambora, Vambora Vambora, Jaqueline Não corte suas garras não, hein Jaqueline Jaqueline Na hora da boca é me enlouquecer Vai me beliscar, me arranhar, me morder Me morder Me morder Me morder Ora tua boca é me enlouquecer Me enlouquecer, me enlouquecer Me enlouquecer, me enlouquecer Me morder Ei, Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Não me morder não, mamãe Se não deixa mais Se o bicho pega Olha só Mais um dia lindo, hoje a coisa vai ser boa Vem logo, Jaqueline Vamos ficar numa boa Calma, Jaqueline Você quer me complicar Porte as suas unhas Senão eu vou me matar Jaqueline, Wolverine Jaqueline Boverine Já que eu bora Boa, Boa, Boa Já que eu sou as unhas Já que é Jaqueline Boverine Já que é Boverine Jaqueline Boverine Jaqueline Se eu chego em casa Se sei que o babado vai ser de responsa Toda vez que a gente namora Parece que eu tava brigando com a onça Se eu chego em casa Se sei que o babado vai ser de responsa Toda vez que a gente namora Parece que eu tava brigando com a onça Vê Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline Vai, vai, vai Boa da sua Sai, sai Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline, Wolverine Jaqueline Na hora do amor Que eu quero me enlouquecer Quero me enlouquecer Que me enlouquecer Que me enlouquecer Jaqueline, Valverine, Jaqueline, Valverine Vem Ba Cho, Da Sua Dua, e cheguei Jaqueline, Valverine, Jaqueline Vem Ba Cho, Da Sua Dua, e cheguei Jaca, Da Sua Dua, e cheguei Jaqueline, Valverine, Jaqueline E leve o código pro seu quarto 71-9182-9109 75-9144-2391